A Número Legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 39ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Item 1º ao senhor secretário. Suspenda os trabalhos por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Suspendo por mais 20 minutos. Reaberto os trabalhos. Suspendo por mais 20 minutos. Reaberto os trabalhos. Suspendo por mais 10 minutos. Presidente. Reaberto os trabalhos. Item 1º ao senhor secretário para leitura. Item 1º leitura e deliberação do projeto de lei 3.296 de 2023. Altera a lei 7.828 de 16 de junho de 2020. No que dispõe sobre a concessão pela administração pública direta e indireta do município de Guarulhos. Atenção do projeto de lei 3.296 de jornada especial de trabalho ao servidor público municipal. Com deficiência. Bem como aquele que tenha cônjuge ou relação de união estável. Filhos ou dependentes com deficiência Autor Prefeitura Consulta a casa se o presente projeto É objeto de deliberação Solicito aos senhores vereadores Que utilizem os terminais para o voto eletrônico E aí Aí é só de liberação vereadora E aí É encerrada a votação Considerado as comissões Questão de ordem vereador pastor Anistaldo Apenas para justificar a ausência do vereador Geraldo Celestino que está em reunião partidária Registrado vereador Item segundo O senhor secretário para leitura Item segundo Leitura e deliberação do projeto de lei 3297 de 2023 Institui o código de posturas de Guarulhos Autor Prefeitura Consulto a casa se o presente projeto É objeto de deliberação Solicito aos senhores vereadores Que utilizem os terminais para o voto eletrônico Obrigado 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 Obrigado. Sr. Osmar Bria, sempre presidente do Partido Agir, seja bem-vindo também. Item terceiro. Pela ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Sr. Presidente, gostaria de justificar a ausência do colega vereador Laércio Sandes, que está em compromisso partidário em Brasília. Registrado, vereador. Pela ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Líder do Governo, Juvan Passos. Também justificar a ausência da vereadora Carina Soltur, compromisso partidário, Sr. Presidente. Registrado, vereador. Item terceiro, Sr. Secretário, para leitura. Item terceiro, leitura e deliberação. Sr. Presidente, acho que está com algum problema técnico o microfone aqui. Peço o pessoal do som dar uma atenção no microfone do primeiro secretário Wesley Cazaforte. Estamos com problemas técnicos. Voltou, presidente? Item terceiro, leitura e deliberação do projeto de lei 3.298 de 2023. Dispõe sobre a ratificação das alterações do protocolo de intenções de consolidação do contrato do consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, a Condemate. Alteração da Lei nº 6.607 de 17 de dezembro de 2009, autor Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encerrada a votação, consideradas comissões. Item... Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pieta. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora Janete Rocha Pieta. Boa tarde a todos presentes, as mães atípicas, aos funcionários, aos vereadores e às vereadoras. Hoje é o dia da solidariedade ao povo palestino. Por isso estou com esse lenço. E aí eu gostaria de dizer que ontem nós tivemos um evento de extrema importância, com presenças de pessoas com alto saber no tema. Tivemos mais de 120 pessoas presentes e eu quero deixar bem claro que a nossa posição enquanto Comissão de Direitos Humanos, nós não somos... Não é? Nós não estamos aqui analisando o problema do Hamas. O Hamas não tem nosso apoio. Porém, o povo palestino tem. Essa é um símbolo do povo palestino e mais do que isso. Nós queremos palestina livre. É um absurdo ver crianças morrendo, mulheres, toda a população, de uma forma colonialista e podemos dizer quase passista, como o governo de Netanyahu está agindo em relação à Palestina. Porque vários judeus não aceitam essa posição do sionismo. E hoje, lá no vão do MASP, às 18 horas, terá uma manifestação em prol do povo palestino. Eu não terei tempo de registrar todas as pessoas que aqui estiveram, mas é muito importante, vocês poderão, depois de receber essas informações. Senhor presidente, pela liderança do PT... Eu sou o Luiz. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Vereadora Janete Rocha Pitta. Então, é muito importante, como aqui nós tivemos autoridade, como o Breno Altman, que aliás hoje sofre perseguição por ser de origem judaica e, no entanto, defender a liberdade para que o povo palestino tenha a sua pátria e não ocorra o que está havendo hoje. Trégua não resolve o problema. Nós queremos não só paz, mas queremos o direito do povo palestino ter o seu... Sua terra. Em segundo lugar, senhor presidente, hoje praticamente é a nossa última sessão do mês de novembro e eu não poderia, como negra que sou, deixar de falar da importância do combate ao racismo e a toda intolerância. E, dentro do slogan desse ano, é memória, respeito e direito. E, nesse ponto de vista, nós queremos e estaremos conversando com o secretário de Cultura, sexta-feira, para acompanharmos a situação da Fazenda da Candinha. A Fazenda da Candinha é um dos patrimônios da nossa cidade e tem um resquício de senzala e, como ela é feita na técnica de pau-a-pique e adobe, que é feito com barro, se não houver proteção, esse patrimônio pode ter algumas implicações, pode até cair. Então, eu quero aqui falar para o prefeito Gutt que ele precisa de trabalhar no sentido de conservação da memória, porque nós estamos correndo contra o tempo e isso não se aceita que uma fazenda histórica tombada venha a cair por falta de conservação. Por último, senhor presidente, e não menos importante, eu queria falar que ontem teve manifestação em toda a cidade de São Paulo, dizendo não à privatização da Sabesp. isso vai ter implicação no preço da água e até na qualidade desse bem essencial que é fundamental na nossa vida. E quero também dizer que o governador, em outubro deste ano, ele entrou com o projeto 5001 com regime de urgência E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Prado, vai colocar em discussão no plenário segunda-feira. A questão da Sabesp vai ter implicações muito sérias na vida, porque água é um direito e sem água nós não vivemos. 70% do nosso corpo é composto de água. Então, eu quero dizer que está havendo uma manifestação e possíveis atos no sentido da não privatização de um bem essencial à sua vida, à minha vida. concluo dizendo que novembro também é o novembro negro. E aí eu queria solicitar que as mulheres conversassem com seus maridos no sentido de se cuidar. se cuidar contra todas as doenças, principalmente contra o câncer de mama, que é tanto de homem quanto de mulher, e também o câncer da próstata, que é somente dos homens. Então, nesse novembro azul, nós temos que fazer uma campanha de que homem também tem que se cuidar. item 4º ao senhor secretário para leitura. item 4º ao senhor secretário. Ata da reorganização administrativa da Câmara Municipal de Guarulhos em decorrência da obrigatoriedade de aplicação de nova lei de licitações. Lei nacional número 14.133 de 2021. Autor, mesa da Câmara. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. item 4º ao senhor secretário. item 4º ao senhor secretário. Obrigado. Item 5, o senhor secretário para a leitura. Item 5, o senhor secretário para a leitura. 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 São artistas aqui da cidade, estão presenteando essa presidência aqui com o CD. Quem tiver a oportunidade de conhecê-los, sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Item, vereador Geleia, protetor, questão de ordem? Questão de ordem, presidente, pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra aqui na casa, através das galerias. Bem, presidente, hoje eu vim falar que hoje, infelizmente, voltou uma pessoa que estava de férias, uma incompetente, e ela voltou hoje a trabalhar. Diz ela que voltou a trabalhar, diz ela que não fez falta, e hoje ela voltou no posto dela como diretora do DEPAM. Estava de férias. Gente, essa senhora não fez falta nenhuma, e que diferença é que ela está fazendo lá, hein? Nenhuma. Eu já vi a incompetência, igual essa senhora. Eu fico triste, porque eu apoio o prefeito Guti, um prefeito que ele acerta em todas as áreas, mas na minha área ele erra. Meu, que coisa! Gente, eu apoio o prefeito Guti, ele está acertando na educação, está acertando no esporte, está acertando em várias outras áreas. Agora é na área minha, que eu milito, o prefeito erra. Gente, na área da proteção animal. Gente, é pior coisa, eu não sei. Eu só estou pensando, conversar com a vereadora Carlinda, e a vereadora Carlinda me levar lá na Universal, para eu receber uma oração, que eu estou precisando, para tirar essa pessoa que está lá no DEPAM. Gente, é só através de orações, vereadora. E na sexta-feira, não é na sexta-feira, vereadora Carlinda? É isso. Eu vou lá na Universal, na sexta-feira, buscar uma oração para libertar o prefeito dessa senhorita, diretora do DEPAM. Uma tal de Juliana. Gente, é demais. Por isso, eu torço. Eu aqui já vi o vereador Edmilson, parece que se na gestão, se a gestão dos partidos trabalhadores ganhar, ela vai ficar, vereador? Vai fazer parte do... O vereador Lucas disse que não. Vai ser o Dario. Ah, vai ser o Dario? Ah, 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 já, ele já manda já, ele já manda já, o Dario já manda já, mais uma vez. Gente, não vai sair nada, vai ficar tudo do mesmo jeito, né? Gente, por isso que a única saída é acompanhar a vereadora Carlinda na sexta-feira, para conseguir uma libertação, buscar essa oração para libertar o nosso prefeito Guti. É isso, presidente. Item sexto, o senhor secretário para a leitura. Item sexto, leitura e deliberação do projeto de lei 3.319 de 2023. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à associação beneficente Jesus, José e Maria no valor de R$ 5.500.000 para o exercício de 2023. Autor, prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Eu estava aqui falando, senhor presidente. Isso não vai passar assim, não. Eu vou falar. Consultar o segundo secretário aqui. De acordo com o segundo secretário, vossa excelência já estava. Para encaminhar... Não estou discutindo, estou encaminhando. Vereadora Janete Rocha Pieta. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a cada vereador e a cada vereadora e também ao presidente que fez uma... Nós fizemos economia e a Câmara está devolvendo R$ 10 milhões para o prefeito. E por que eu quis falar? Porque essa luta é uma luta nossa. Todos os vereadores são favoráveis, tanto ao Hospital Estela Mares, que trata do coração, como também ao JJM, que é a nossa maternidade. Então, eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que esse projeto, mandado pelo prefeito, é um compromisso dessa casa com algo importantíssimo, porque o Estela Mares é o coração e a maior parte, 90% da doença, atinge a quem? Aos homens. Não quer dizer que as mulheres não tenham. E depois da pandemia, aumentou o número de jovens que estão com doenças cardíacas. Portanto, é um projeto de relevância e eu quero deixar aqui que esta vereadora fez por toda a cidade uma movimentação colhendo assinaturas para que este ano fosse repassado verbas para o Estela Mares. Felizmente, nós vamos conseguir, mas eu quero ressaltar que é a economia nossa devolvida para o prefeito e que o prefeito vai repassar depois para os hospitais. Saúde é o que interessa e nós não podemos deixar passar. Por isso, eu parabenizo todos os vereadores e também a presidência, que inclusive fez reunião com as entidades, deixando claro que desse repasse, 4 milhões e meio serão para o Estela Mares e 5 milhões e meio serão para a maternidade. Portanto, é uma vitória da casa e nós temos que ressaltar. E é uma vitória do povo também que, certamente, o prefeito que tem antenas em todos os lugares sabe que a população não está satisfeita com a saúde. Por isso, é um dia, eu vou voltar sim, amanhã nós teremos uma sessão extraordinária para ratificar essa subvenção. Parabéns a todas as vereadoras e ao povo guarulhense que quer mais verbas para a saúde. Pela ordem, seu presidente. Muito bem encaminhado pela vereadora Janete. Parabéns a todos os vereadores e ao prefeito. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação. Vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu encaminho de forma favorável a esse projeto da subvenção social que encaminha um recurso de 5 milhões e meio para a maternidade JJM, que faz um trabalho importante com relação ao trabalho da maternidade, mas também, senhor presidente, eu gostaria de falar também aqui sobre o Hospital Estela Mares, que trata sobre a questão cardíaca. E por que eu vim falar aqui, senhor presidente? Dá parabéns à vossa excelência. O senhor, enquanto presidente e guardião dessa casa, chamou todos os colegas vereadores, nós fizemos reuniões, encaminhamos isso junto ao prefeito do municipal. O prefeito entendeu na hora e nós ficamos contentes de entender a importância do encaminhamento desse recurso, a economicidade que foi feita aqui na casa para poder fazer essa subvenção. Mas também deixar claro, senhor presidente, que esse projeto, vereadora Sandra Gileno, é um projeto de todos os vereadores dessa casa. Não é um projeto desse ou daquele vereador, que muitas das vezes intitula que como fosse dele, presidente. É um trabalho conjunto dessa casa, então a gente tem que enaltecer aquilo que é justo, de maneira justa. Então, todos os colegas aqui estão de parabéns. É claro, é uma obrigação nossa tratar o dinheiro público com responsabilidade e esse é o nosso papel. Quero falar aqui dessa importância do encaminhamento aqui também, do recurso de 4 milhões e meio para o Hospital Estela Mares, porque trata de uma situação cardíaca. Há sete dias atrás eu perdi o meu pai por uma situação cardíaca. E eu sei o quanto que isso é importante, enviar um recurso para um hospital tão sério também, que é o Hospital Estela Mares, que vai ser o próximo projeto que nós estaremos deliberando aqui, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Parabéns a todos os colegas. Parabéns pela fala, vereador, pelo encaminhamento. Foi muito feliz. É um projeto de todos os vereadores. A economia trata-se dos gabinetes, dos pequenos detalhes da Câmara Municipal até os maiores. É necessário que todos façam sua parte. Então, novamente, agradecemos a todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem para encaminhar, vereador Edmilson Souza. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de já encaminhar os dois itens, para ser mais rápido, o sexto e o sétimo. Esses itens tratam da subvenção de 5 milhões e 500 para a Associação JJM, que é o Hospital Maternidade, e a subvenção de 4 milhões e 500 para a Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Mares, o Hospital Estela Mares. Eu só gostaria de deixar registrado na ata, como eu sempre faço, que, embora o presidente mandou um e-mail para todos os vereadores, comunicando o horário, a data que receberia aqui essas duas instituições para falar disso, eu não pude estar, senhor presidente, estava em outro compromisso, mas eu gostaria de deixar registrado que essa subvenção para o JJM e para o Estela Mares, eu sou totalmente favorável, que seja feito. Já comuniquei ao líder do governo que, assim que estiver pronto, o parecer eu faço parte da comissão, vamos dar o parecer imediato, assinar o parecer, para que possa publicar amanhã e votarmos já no dia de amanhã, em definitivo, essa importante matéria. Porém, eu gostaria de só relembrar o seguinte, a Câmara Municipal está economizando 10 milhões de reais para destinar para o JJM. Eu gostaria de pedir também para o prefeito economizar. O prefeito gasta muito mais do que isso com propaganda na Rede Globo de televisão, com o dinheiro público de todo mundo, com o dinheiro dos cofres públicos. Talvez o JJM e o Estela Mares não precisassem vir aqui com o Pires na mão todo final de ano para pedir um recurso. Já sabe que vai faltar. Por que o prefeito também não acompanha a onda de economia dos recursos públicos e corta? Tem vários lugares para ele cortar, mas vamos pegar só esse, um item, por exemplo, que é a publicidade que passa na Rede Globo de televisão, que são milhões de reais do nosso dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro público, que está sendo gasto para mostrar uma cidade que não existe. A propaganda que passa na Rede Globo, paga pelo prefeito, é outra cidade, não é Guarulhos. Então, gostaria de deixar registrado aqui que esse valor é um valor pequeno, perto do gasto com que esse governo tem feito de publicidade. O que diz a lei é o seguinte, você pode gastar em publicidade? Pode. Para matéria de interesse público, uma campanha de vacinação, um alerta sobre ocupação irregular em área de aclive ou declive, você pode comunicar sobre a situação do trânsito, mudanças, enfim. Mas o que o prefeito faz não é de utilidade pública, é propaganda, publicidade de um governo que vive da ficção, vive apenas nas redes sociais, infelizmente. Então, gostaria de deixar registrado aqui, vou votar, vou assinar o parecer, vou votar favoravelmente a esse recurso, mas o prefeito tem que fazer a parte dele também, economizando para que o ano que vem, 2024, de novo o Estela Mares e o JJM, no final do ano, virão aqui para pedir que a Câmara destine. Na verdade, não existe nem a transferência desse dinheiro. Na verdade, é contábil. É contábil. Esse dinheiro é um dinheiro que seria destinado para a Câmara Municipal, para os projetos da Câmara Municipal. Não existe nem o recurso. Então, ele está deixando de mandar, nós estamos abrindo mão, a Câmara Municipal está abrindo mão desse recurso para poder contemplar o JJM e o Estela Mares. Então, eu gostaria de dizer que poderia ser feito de forma diferente. Não precisaria essas instituições virem aqui para poder passar por essa situação de pedir o que é óbvio. Eles não estão pedindo. As irmãs do Estela Mares, ou mesmo a direção do JJM, não estão pedindo nada pessoal. Eu não sei se vocês têm conhecimento da quantidade de partos que o JJM faz na nossa cidade. 546 partos por mês, mensais. Aqui, a vereadora Márcia Tasquete está aqui completando a informação. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que nós vamos votar favoráveis, mas o prefeito também tem que fazer a parte dele. Obrigado, seu presidente. Para encaminhar a votação, o vereador Martelo. Boa tarde a todos os vereadores, presidente, a quem nos assiste. Eu queria fazer aqui uma pergunta, uma indagação. Eu vi o presidente dizendo que está economizando os 10 milhões e tal e vai dar o dinheiro para o JJM. Está fazendo aquilo que eu fiz, nos dois anos que eu fiquei aqui. E economizei o dinheiro, trouxe o pessoal aqui, os vereadores apoiaram, como estão fazendo agora. Mas o dinheiro foi? O dinheiro foi? Você sabe, presidente, se o dinheiro foi? Só se ele mandar o dinheiro que você economizar agora, mandar agora, porque você é americano, né? Pode ser que você seja americano, não sendo brasileiro, até vai o dinheiro. Mas o JJM passou da hora de ser ajudado. Recebeu ano passado. Nada contra a vossa excelência, você está fazendo a sua parte. Agora o prefeito Gutt faz o que ele quer. Vem aqui, vocês falam, ah, não, eu vou economizar, nós vamos fazer. Faz nada, o vereador não faz nada. O vereador aqui, na realidade, faz o que o prefeito quer. Faz o que o prefeito quer. Janete não, porque tem outra linha. Ela é PT, ela é Eloy Petá. Então, tira Janete da parada. Agora o resto, a base, e faz o que o governo quer. Se o cara fala aqui que não está bem, que vai embora, ele liga e o cara volta. Né, Jorginho? E assim que funciona. Isso aí eu vejo. 5 milhões e meio para o hospital. O presidente, mais 10. Eu economizei, pedi para dar 2, 3. Acredito que não foi. Foi mensalmente, que ele já dá, a previsora já dá mensalmente. Mas sempre falta um pouco no final do ano. Aí o pessoal vem aqui, fala com o presidente, aí aparece o líder do governo, e não, que está tudo ok. Mas será que está? Passou da hora de a gente dar um basta nisso. Ajudar o hospital e ponto final. E parar de fazer política aqui. Apesar que o vereador só faz política, né? Resolve muito pouco. Essa é a realidade. O povo tem que entender. O vereador faz muito pouco. Muito pouco em prol daquilo que recebe aqui na Câmara Municipal. Tem os vereadores que trabalham, que ajudam o seu bairro, ajuda aqui e ali. Mas é pouco. Não porque o vereador não tenha capacidade, é porque ele não tem alternativa. Ou fica do lado do prefeito, de joelho, ou não tem nada. Tem um docinho. Então, gente, vamos falar sério. Vamos ajudar o hospital, vamos mandar o dinheiro para o hospital, e é isso que nós estamos fazendo aqui. E não é só para o hospital, é para todos os lugares da cidade. Guarulhos realmente não está bom. Não está nada bom. O vereador veio aqui e disse que Guarulhos é uma ficção. Eu estou chegando à conclusão que realmente é uma ficção. Eu nunca vi um prefeito mandar tanto na Câmara Municipal igual o prefeito Gutt. Olha que eu tenho tempo, hein? Sou vereador desde 88. Eu nunca vi. Gente, a eleição está aí. Levantem a cabeça. Quem gosta de vocês são vocês mesmos. Para, Gutt, Gutt, Gutt. Para que eu sou o Gutt. Para com isso, cara. Vamos discutir a cidade. Não vamos discutir conversa mole. Obrigado, presidente. Vamos levantar quanto que a Câmara economizou e para onde foi. Mas eu acho que cada presidente sabe para onde foi o dinheiro economizado na Câmara Municipal. Ele não sabe, não. Pela onde, presidente? O senhor não sabe onde foi o dinheiro, não. O senhor sabe se foi o ano passado? Não sei. E vai saber agora? levantar. O senhor vai me apresentar se foi esse ano ou não. Quanto foi economizado e para onde foi destinado o dinheiro? Eu economizei 24 milhões. E para onde foi? E foi para o cofre da prefeitura. Quem manda o dinheiro para o JJM, para qualquer lugar, é o prefeito. É isso que a gente precisa saber. Pô, prefeito, você manda para onde você quer. Palavra tem poder. Palavra tem poder só de Deus. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Para encaminhar. Para encaminhar a votação. Bom, boa tarde a todos, a quem nos assiste, nobres colegas aqui da casa. Bom, primeiro eu vou encaminhar favoravelmente. Já me antecipando, não concordo que o vereador Martelo falou nessa casa. Não vejo vereador de joelho nenhum aqui. Aliás, gostaria de perguntar um dia se o senhor já pagou a conta de luz atrasada. Acho que não. Então, é muito fácil falar que tem vereador aqui com o joelho ajoelhando. Não é verdadeiro isso. Mesmo porque cada um aqui tem dependência. Então, não é só... Mesma coisa, o senhor vereador Edmilson vem aqui e fala o governo dos passados, o JJM veio aqui, todos eles, e teve uma ajuda de subvenção no fim do ano. E para falar a verdade, o ano passado também teve ajuda. Então, se ele está perguntando, quando ele foi presidente, também teve ajuda aqui nessa casa. Então, o PT também usava dinheiro com comunicação e também não concordo. Eu acho que em vez dos vereadores tinham vir aqui e enaltecer os dois hospitais, o que traz a vida e o que preserva a vida. E não vim aqui levar esse debate para a política. Porque só quem passou pelo Estela Mares, igual eu passei, nos últimos dois meses, e quando eu tive que operar o coração, que a gente sabe o que é que cada um precisa na hora. A gente ajoelha, aí ajoelha, ajoelha, chora, pede adeus, ora, faz qualquer coisa. Então, os dois hospitais merecem, merecem. E esse não é um assunto para se politizar. Esse é um assunto que a Câmara, e eu já parabenizo todos os vereadores dessa casa, porque nós sabemos as dificuldades financeiras que está passando a Prefeitura com a diminuição da arrecadação do ICMS, e essa casa se mobilizou para que os valores forem efetivamente chegassem nos dois hospitais. Então, é um assunto que nós devemos enaltecer e não politizar. Só isso. Parabéns a todos dessa casa e principalmente ao Hospital Estela Mares e o JJM. Para encaminhar a votação, o vereador Paulo Roberto Secchinato. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretriz dos trabalhos, plenária, aqueles que nos assistem pela internet, TV Câmara, etc. É realmente é um debate que não existe um convencimento do que é o que não é, se devolve o dinheiro, se não devolve. É que no final do exercício, todo exercício em seu final, as contabilidades elas têm que bater, elas têm que zerar. É feito isso mutuamente entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Guarulhos. Então, as previdências se compensarão mutuamente, como é o caso da lei federal, com a lei estadual, com a lei municipal. E o nosso caso não é diferente aqui. Esse dinheiro, realmente, ele é devolvido no papel que se compensa. Então, o presidente teve um saldo, um saldo financeiro, no final do exercício, de 10 milhões de reais. Ele pega esse dinheiro, através de papel, contabilmente, não é que vai se emitir um cheque devolvendo para a Prefeitura, mas contabilmente, envia ao Poder Executivo que as contabilidades, elas têm que zerar. No final de todo o exercício. Não é no final do mandato, é de cada exercício, cada exercício legislativo. Então, ela zera, tem que zerar as contabilidades, porque a Câmara não tem recursos próprios. A Câmara não é arrecadadora. O poder arrecadador é o poder executivo. Então, ele arrecada e manda para as mais diversas dotações do próprio Poder Executivo, manda para a Câmara Municipal, quando, numa oportunidade que existia, a Proguaru enviava também para a Proguaru, porque a única fonte de arrecadação está na mão do Poder Executivo. Então, a Câmara não é um órgão, não é uma entidade arrecadadora no município. Isso daí tem que bater. A contabilidade no final do ano tem que bater. Isso quem trata ali em cima é a Secretaria de Finanças, juntamente com a parte contábil, o responsável pela parte contábil ou os responsáveis pela parte contábil. Então, é mais tecnicamente, é uma questão mais técnica. Não é que a Câmara emite um cheque de 10 milhões e fala, aqui, prefeito, está aqui de volta, que sobrou isso aqui, ou sobrou 11, ou 12. Não, é feito contabilmente. É dessa forma que se procede e é feito. Como todos os presidentes desta casa, eu, quando fui presidente nos anos 80, não é a mesma coisa. Porque as contabilidades, entendam bem o que eu disse, as contabilidades têm que zerar, têm que bater. Entendeu? Tanto lá como aqui. Então, isso, senão, você incorre num crime de responsabilidade. e não é dessa forma que se administra. Então, o que o presidente fez foi um gesto, que a gente já está no exercício findo, e nesse exercício findo, essas contabilidades têm que se bater. Quando é o exercício findo? Dezembro. É onde se acerta, se conjuminam essas contabilidades, tanto da Câmara como o da Prefeitura. falo da Câmara e da Prefeitura porque nós estamos discutindo a questão da Câmara Municipal. Mas é feito isso normalmente. E, se não bastasse isso, se beneficiou, através dessa devolução contábil, duas entidades que necessitam dessa ajuda, que é o Sodalício e Estela Mares. Por ser Sodalício, ele pode ser beneficiado pela Câmara, ou seja, pelo Prefeito. Eu entendo até que a própria Prefeitura tem dotação para mandar para eles. Não é devido somente a essa conjuminação contábil. Então, veja bem que esse final de dezembro, agora, essas contabilidades têm que bater, têm que zerar. E é dessa forma que se procede. Se não, caímos num crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, uma improbidade administrativa. Não sei se conseguir expor de uma forma mais sucinta para que as pessoas entendam o que ocorre, mas procedeu de forma correta a mesa da Câmara e o financeiro da Câmara Municipal de Guarulhos, juntamente com o financeiro do Poder Executivo Municipal. E tenho dito. para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, vereador Leandro Dourado. Obrigado. Uma boa tarde a todos, a todo o público presente. A galeria hoje está um pouco cheia aí. Algumas lideranças políticas da cidade muito importantes, da qual vejo aqui o Turquinho, está aqui. Tem o Melado de Cumbica, vi agora há pouco, me ajudou muito em todo o processo eleitoral. Em nome deles, cumprimento a todos aí, todos que estejam presentes na galeria. Presidente, encaminho de forma favorável, claro, toda a subvenção, todo o recurso que é direcionado para a paz da saúde é sempre muito importante. Acima de tudo, a qual a gente já teve vários debates aqui nessa tribuna e sempre em defesa do JJM, do Estela Mares, que a gente sabe que o recurso cada vez mais está escasso. aí eu vejo agora que a gente passa a ter uma certa discussão aqui de que, olha, o recurso está indo da Câmara, o recurso é da Prefeitura, enfim, para que todos entendam, é óbvio, é um recurso que foi economizado, foi poupado pela Câmara Municipal e esse recurso tem que retornar aos cofres públicos da Prefeitura. Mas foi uma conversa, um diálogo, acho que, de muitos vereadores aqui dessa Casa para que esse recurso pudesse ser encaminhado para essas duas instituições, a qual chama aqui a atenção de que é uma vergonha. O prefeito Gu devia ter vergonha na cara de que está pegando uma sobra de recurso de 5 milhões e meio da Câmara para encaminhar para as instituições e a subvenção que está garantida para o próximo ano é só de 6 milhões. Então é uma vergonha e não faz as coisas porque não quer fazer. E sempre com aquela desculpa, aquele papo furado de que não tem recurso, que não tem condições de fazer. Não tem recurso? Claro que tem. Claro que tem. Recentemente, agora, foi até uma matéria que o jornalista Adécio Pompeu soltou, inclusive, fiz já o pedido de todo o processo para entender melhor sobre a PPP da iluminação pública, quem está falando de um contrato da bagatela de 624 milhões. 624 milhões. Esse contrato da PPP da iluminação, isso é uma... Você, para ser um pouco educado, é uma fraude. O que está acontecendo ali é uma coisa... É absurda. É um absurdo. Para que vocês entendam, esse processo da PPP da iluminação, isso começou lá em 2016, na gestão anterior do prefeito Almeida. assim que o prefeito Guti assumiu em 2017, o que ele faz? Ele vai lá, ele coloca um novo grupo para discutir esse projeto aí, indica um rapaz chamado Álvaro, esse Álvaro aí, por incrível que pareça, é o advogado da empresa ganhadora da Brasil Lux. Quer dizer, aonde fica meio comprovado que teve um direcionamento. Mas daqui a pouco eu vou voltar para a gente falar um pouco mais sobre essa PPP da iluminação para respeitar aqui o tempo. Então, encaminho de forma positiva. Obrigado. Alô, pela ordem do presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Para encaminhar, para encaminhar a votação, vereador. Sr. Presidente, vereadores, público presente, também não podia deixar de vir aqui falar um pouquinho do Estela Mares e JJM. Estela Mares, que muitos vereadores aqui não estavam em 2010, no pior momento do Hospital Estela Mares. Alguns estavam. Mas foi um momento muito difícil que o Hospital Estela Mares ia fechar. era do partido do PSDB. Nós pleiteamos com o governador da época, Geraldo Alckmin, uma verba de 7 milhões para poder realmente respirar o Hospital Estela Mares. E, para isso, contando no ano subsequente. Temos a foto e o nosso documentário junto com o bispo Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, que na época era um mantendedor do Hospital Estela Mares. O Hospital Estela Mares, que foi muito atacado, o vereador Wesley Casaforte, que é católico como eu, para alguns vereadores da época da casa, o vereador Paulo Roberto, que, inclusive, colocava em xeque a vereadora Carlinda a integridade física, moral, das irmãs de uma casa que cuida de crianças e idosos. Foi um negócio desnecessário falar até de um sítio na época que as irmãs compraram, o vereador pastor Wellington, com o dinheiro do hospital. E não era verdade. Elas eram aposentadas e um sítio a 200 quilômetros que é um valor super pequeno, o vereador Gilvan. Então, até para poder denegrir a imagem do trabalho das irmãs que fazem aí, algumas que vieram ali da rua Leopoldo Cunha, do lado do Hospital Pai de Bento, daquela época de 1935, a vereadora Vanessa de Jesus, que tinha um rancianise, conhecida como lepra, só elas tinham coragem naquela época de se dedicar a essas pessoas que ficavam isoladas num hospital de alta complexidade, que é o Pai de Bento, que é de doenças desse tipo. Então, você vê que o trabalho do Hospital Estela Mares é um trabalho maravilhoso, hoje uma referência de cardiologia, como diz o vereador Wesley Casaforte, como diz aqui também em outras sessões anteriores, o vereador Lauri Rocha, não estou vendo ele aqui agora, que também teve o mesmo problema no seu coração, sabe o que eu estou falando, que quem já passou por um cateterismo e chega na hora da emergência, seja se estiver na UPA Taboão, na UPA São João, ou qualquer outra UPA, ou PA, ou Hospital HMU, que é referência para poder ir para a hemodinâmica nos telamares, que é ali que começa tudo, para ser feito os procedimentos, e hoje está em 90 minutos, o médico, mesmo que ele esteja na sua casa, ele tem que chegar em uma hora e meia no Hospital HMU, para poder fazer o procedimento. Então, é dizer que o trabalho que as irmãs fazem é muito grande, só que, confiaram há 28, 30 anos atrás, para quem não sabe da história, e uma pessoa que entrou como office boy, e aí, virou gerente quando cresceu, se formou, e na época de 2010, foram de 13 anos atrás, as informações foram nos dadas, só para o Banco BIC, deviam mais de 85 milhões, só para um banco. Eram quatro bancos que não me falham a memória. Então, hoje, virador Rafael Acosta, eu acho que a dívida está em torno de uns 180 milhões. Então, vou fazer até uma reunião com as irmãs e com a diretoria dos telamares, para a gente saber dessa dívida, porque muito do dinheiro dos telamares hoje, ele não chega para a mesa de operação, mas chega para a mesa de operação financeira, para pagar juros de empréstimos feitos há muitos anos, que não tem condição de pagar. Então, virou uma bola de neve, já tratar de saúde já é difícil, só o Celamares fechou a maternidade, porque não tinha condição de cuidar da maternidade mais, maternidade é cara, já entrando no JJM, que é o Hospital Filantrópico, que foi construído aí por 25 anos, foi uma luta esse hospital, que hoje é uma referência de maternidade, são mais de 540 crianças que nascem lá, e lá, na realidade, é o grande braço aberto da mãe, da mãe Maria, da mãe de Jesus, que recebe crianças, não só de Guarulhos, mas que recebe crianças também da Zona Norte e da Zona Leste de São Paulo, que está aqui pertinho, pela qualidade e eficiência do serviço, e também pelo conceito de segurança das mamães, hoje, se uma mãe tem uma gravidez de risco, ela sempre iria para São Paulo, lá para o lado da Zona Sul de São Paulo, hoje ela tem o JJM, um parto, não me lembro agora, que já passaram uns 3, 4 anos, mas normalmente é 2 mil, 2 mil e 200 reais, custa um parto normal, o parto, se ele for normal e ele tiver uma gravidez de risco, ou a criança for para a UTI, neonatal, se a criança ficar 40 dias, 45 dias, vai custar cerca de 40, 50 mil reais, então você imagina se 50 crianças vão para a UTI, neonatal, dependendo 40, 45 dias, nos 12 meses, proporcionalmente, o dinheiro falta no final do ano para pagar o 13º e manter o hospital JJM. Então, parabenizar o presidente Ticiano, que junto com os vereadores aqui nessa casa, conseguiram aí fazer uma economia, assim como o presidente Martelo disse também, mas o mandato do senhor hoje está economizando esse valor para que vá para as contas da prefeitura, feito o presidente Martelo também, e esse valor está sendo rateado para poder salvar vidas nos telamares e no JJM receber vidas. São pessoas que estão indo e são pessoas que estão vindo. Esse é o ciclo da vida. E nós, como vereadores, nada mais, nada menos, sempre fazer o nosso trabalho de apoiar aqui o presidente Ticiano e apoiar a prefeitura de Guarulhos pelo trabalho que está fazendo aí com o JJM e o Estela Mares. Agradecer a prefeitura de Guarulhos pelo trabalho que ela está fazendo. Obrigado, presidente. Presidente, mas depois eu vou voltar para falar de saúde, mas para falar de OS, OS do Pimentas. Essa aqui nós temos que ir lá para poder fazer uma fiscalização. A conversa é bonita, a conversa é legal, dar dinheiro é legal, mas a gente precisa ver onde que o dinheiro está sumindo. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. Passa aqui. Encerrada a votação, considerado. Tendo em vista a tratar de matéria orçamentária e já termos composta a comissão que está analisando a tria de orçamentária para o exercício financeiro de 2024, através do projeto de lei número 2000, números 2853-2023, 3192-2023 e 3194-2023, indico a mesma composição para análise da matéria. presidente da comissão especial, vereador Geraldo Celestino. Item 7, o senhor secretário para a leitura. Item 7, leitura e deliberação do projeto de lei 3.320-2023. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à congregação das filhas de Nossa Senhora Estela Mares no valor de 4 milhões e 500 mil para o exercício de 2023. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. ou não. para o voto o voto eletrônico. O que é a votação? O que é a votação? O que é a votação? Prova disso é o projeto de lei que nós acabamos de aprovar aqui. Vai passar para a comissão, publicando a comissão. Amanhã voltaremos esse projeto em extraordinária. Se tudo der certo, até sexta-feira o dinheiro estará na conta dos referidos hospitais. Talvez diferente de outras gestões que não acompanharam da mesma maneira. Item... Oitavo, senhor secretário, para a leitura. Item oitavo. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2926 de 2023. Altera a lei 7550 de 19 de abril de 2017, no que concerne a estrutura organizacional da Secretaria de Trabalho. Autor, Prefeitura. Em discussão... Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Item nono, senhor secretário, para a leitura. Item nono. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2633 de 2021. Dispõe sobre a realização de exames oftalmológicos preventivos de deficiência monocular nas maternidades clínicas e hospitais públicos e particulares que possuam maternidade no município de Guarulhos. Autor, vereador Jaime Júnior. Em discussão, em encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Questão de ordem, vereador. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador de Milso Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de falar sobre um problema que nós estamos tendo. Eu já solicitei por diversas vezes uma audiência com a Secretaria de Educação. E qual o tema que eu quero conversar lá na educação? Nós temos 30 escolas que foram terceirizadas o serviço de alimentação escolar. Colocaram profissionais nessa escola ganhando menos, quase que menos da metade do valor que paga. Os cozinheiros que trabalham nessas escolas são efetivos foram remanejados, foram colocados à disposição de uma forma totalmente desrespeitosa. E curiosamente é que se contratou uma empresa terceirizada que é a mesma que presta um péssimo serviço para a rede estadual. A mesma prejudicando os cozinheiros que são efetivos, prestaram concurso público e estão sendo tratados de maneira absurda, de maneira desrespeitosa. Mais do que isso, nós temos 703 cozinheiros que foram aprovados em concurso público. Fizeram prova esse ano para poder assumir as suas funções. E o que fez o governo? Mesmo cobrando uma taxa do concurso, mesmo fazendo a prova, primeira fase, segunda fase, teste prático, aprovando 703 pessoas que estão precisando, aguardando por esse emprego, o que fez o governo? O que fez a Secretaria de Educação? Virou as costas e contratou um serviço terceirizado. Não chamando. Aliás, isso contraria a própria lei. Se tem pessoas que foram concursadas para essas vagas, deve-se priorizar e chamar esses cozinheiros que estão aguardando na lista de chamada. E deve-se respeitar o direito daqueles que estão trabalhando há 10, 15, 20 anos na mesma escola como efetivos. E o governo tem desrespeitado. Nós já pedimos reunião ao secretário por diversas vezes e estamos aguardando. Como já disse na sessão passada, se não tiver jeito, nós vamos convocar, se o secretário não fizer essa reunião, nós vamos ser obrigados a convocar essas 703 pessoas, irmos para a porta da secretaria com um carro de som para poder fazer valer o direito dessas pessoas que passaram no concurso e valer o direito das pessoas que estão efetivas, foram efetivadas através de concurso público, estão sendo perseguidas pela atual administração. Muito se falou aqui da subsecretária, sobre diversos temas com os quais eu concordo. Hoje a minha cobrança vai... Para encerrar, vereador. Para encerrar. Vereador, só uma pergunta. Não foi chamado nenhum do concurso? Foram chamados 10. 703 aprovados. Mas já chamaram alguns. 10. Só nas escolas, senhor presidente, para concluir, já que vossa excelência fez uma parte, já tinha encerrado? Então o senhor fez uma parte depois do tempo encerrado? Então eu estou errado, vossa excelência também está. Mas só para concluir, senhor presidente, o raciocínio... Para concluir. Para concluir. Essas 10 pessoas que foram chamadas, que assumiram, mas na verdade o governo aprovou, a prefeitura aprovou 703. Aí pode até dizer, ah, mas não tem vaga para todo mundo, não é verdade. Tem muita gente que fala, ah, não, mas você passou em número 560, número 600. Vereador, o concurso foi feito para quantas vagas? O concurso sempre ele é feito com um número pequeno de vagas para não haver judicialização. E chamou, cumpriu essa questão. Só para a gente... Pela liderança do pessoal. Pela liderança do pessoal, vereador. É, porque vossa excelência está me aparteando várias vezes. Senhor presidente, só para entender. A pergunta de vossa excelência, o presidente Ticiano fez uma pergunta interessante. Para quantas pessoas foram feitas no concurso? Por que se coloca só 10 vagas, senhor presidente? Eu sou servidor público, concursado. Se coloca 10 vagas, porque anteriormente colocava 100 vagas, tem uma demanda de 150, colocava 150 vagas. Aí, a chamando no decorrer de dois anos, prorrogava por mais dois, essas pessoas. Muitos judicializavam, porque diziam o seguinte, ó, está chamando, mas prometeram 150 vagas, só chamou 50. Os governos, as prefeituras, o Estado, o Governo Federal, passou a fazer o seguinte, coloca o número mínimo de vagas, porque a gente cumpre o edital. Não é que os outros não serão chamados. Para a vossa excelência ter ideia, tem uma pessoa que trabalhava conosco aqui na Câmara Municipal, que foi chamado no concurso da saúde, o número dela é 554, 555. E foi chamado. O governo pode dizer, ah, não, mas eu não posso chamar 703 que foram aprovados. Mas por que que fez o concurso, então? Por que que recolheu o dinheiro da taxa do concurso dessas pessoas? Por que que fez um teste prático e reprovou pessoas e aprovou 703? O governo tem que responder isso. O governo tem que dizer exatamente o que está acontecendo. A Secretaria de Educação, se tem essas pessoas aprovadas, devem priorizar. E muitas vezes o secretário tem dito o seguinte, olha, mas não tem essas vagas. Só nesse processo de terceirização foram 30 escolas. Se a gente pegar o módulo médio de uma escola, médio, 5 profissionais por unidade, se são 30, nós já temos 150. 150 vagas já deveriam ter chamado para ocupar esses lugares e não foi chamado. Por que será que terceirizou o serviço? O que está por detrás dessa terceirização? Curiosamente, é a mesma empresa que já trabalha, já atua na Secretaria de Estado da Educação. E mais, e mais, esses profissionais estão ganhando menos, existe uma rotatividade. Todos aqui sabem e têm conhecimento das doenças do trabalho, quando se trabalha numa cozinha, no ritmo que eles trabalham, com água fria, com panela quente, com deslocamento, com peso. O que está acontecendo hoje? A pessoa vai lá, tem um problema de saúde. O que a empresa tem feito? A empresa manda para o que a gente chamava de caixa, que é o INSS. E quando a pessoa retorna, ela é demitida, contrata-se outro no lugar. Então, eu gostaria de deixar aqui muito claro, não é possível que a gente continue aceitando esse tipo de coisa. Nós estamos aqui, mais uma vez, secretário, nos atenda, para que a gente possa conversar sobre essa questão dos cozinheiros e cozinheiras da nossa cidade. Tantos os aprovados, como aqueles que, de forma desrespeitosa, foram colocados para fora das suas unidades escolares. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilvão Passos. Presidente. Só um minuto, vereador Gilvão Passos. Presidente, gostaria de fazer um apelo à vossa senhoria e todos os vereadores da casa, que, no término da sessão, nós pudéssemos fazer uma reunião na sala de vossa excelência, que é de interesse de todos os 34 vereadores dessa casa. Defiro o pedido de vossa excelência. Após a sessão extraordinária, teremos o encontro na sala da presidência. É isso, vereador? Questão de ordem, vereador Raimundo de Oliveira, do Patriota. Obrigado, senhor presidente. Eu queria usar a palavra pelo 151. Pelo artigo 151, vereador Raimundo de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. A todos os vereadores e vereadoras presentes, público presentes. Pessoal, eu quero mandar aqui um abraço e agradecer. Ontem estive no programa Tribuna Livres do nosso amigo Roberto Samuel, onde eu fui muito bem recebido lá pela sua equipe. Quero mandar um forte abraço a ele e agradecer pela gentileza. E eu tratei lá de um assunto que eu quero repetir aqui, como vereador, aproveitar esse tempo, e não poderia deixar de registrar um pedido que os moradores da Ponte Alta, lá no bairro que eu moro, vêm reivindicando há muito tempo. Inclusive, eu mesmo, quando o prefeito Almeida, ainda era a época do prefeito Almeida, eu pedi para que dasse uma reforçada no nosso ônibus 410, que vem pela via Dutra, onde os moradores preferem vir, porque é mais rápido. Então, a linha 420 vem pelo presidente Dutra, aonde demora muito para chegar no centro. Mas o que eu queria dizer? É que o pessoal que sai daqui do centro à tarde, inclusive eu, que também trabalho aqui no centro, e faço esse trajeto, todos nós, qualquer ônibus que vai para a região, a gente acaba pegando para seguir viagem, para adiantar. A gente pega o ônibus que vai para o Alamo, que vai para o Bambi, Água Azul, Carmela, tudo serve para nós. Mas nós vamos parar em um terminal que não existe, que é o terminal Bom Sucesso. Nós não temos terminal de ônibus no Bom Sucesso. Não vou citar os bairros que tem, mas eu quero repetir que Bom Sucesso não tem terminal, mas que naturalmente se criaram um terminal Bom Sucesso, em frente à empresa ali, Jolie. E todos nós ficamos ali, cerca de 200 pessoas, sei lá quantas, no horário de pico. Qual é a minha ideia? É que as pessoas, para concluir, senhor presidente, que as pessoas, aqui os vereadores, o prefeito, criassem ali uma linha de ônibus, não que sejam uma linha, ampliassem, saindo do terminal Santa Paula e vindo até o Trevo. Ah, mas tem trânsito? Não tem trânsito, porque ele vem, circula rapidamente, pega o pessoal ali na Jolie e vai para o seu destino mais rapidamente. Peço encaristamente ao prefeito, ajude a todos os vereadores, para que deixe, para que fique registrado aqui nessa casa, essa reivindicação. Aproveitando também, quero homenagear aqui uns amigos meus, de infância, a dupla sertaneja, Paulo e Paulinha, dupla de Guarulhos, amada por todo o Brasil, e cada vez mais está sendo querida e amada por todo o país. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores. Palmas para o Paulinho e para a Paulinha. Senhor presidente, pela ordem, questão de ordem, vereadora Janete Rocha Betá, Paulinho, que está aqui atrás. Eu tenho um requerimento de 2022, número 1185. Qual é o prazo legal de resposta desse requerimento, senhor presidente? Resposta de requerimento para a Prefeitura de Guarulhos, vereadora? 15 dias úteis. Pois é, para concluir a questão de ordem, para concluir, vereadora. É uma vergonha. No dia 13 de abril de 2022, eu alertei por requerimento à Prefeitura de uma ponte lá no Jardim Fátima, que estava com problema de cair. Isso foi 13 de abril de 2022. Acreditem que um ano depois, 20 de abril de 2023, eu fiz novamente esse requerimento. Mas eu quero dizer que a Prefeitura, na época era ainda o presidente Martelo, me deu uma resposta que eles estavam fazendo uma vistoria, fizeram, mostraram fotos e disseram da necessidade urgente de uma obra para conter aquele problema da ponte que ia cair. Acreditem, a morosidade do Guth é uma vergonha. Hoje, a ponte caiu. Olha, Guth, como é que pode uma coisa dessa cair uma ponte que liga o Jardim Fátima ao outro lado, que é o bom sucesso, ali perto da igreja. Os moradores utilizavam a ponte. Imagine se quando a ponte caiu tivesse uma pessoa. Por isso, eu quero dizer o quanto de mal fez o Guth ao terminar com a Proguaru e a manutenção da cidade está tudo caindo. Caiu a ponte, daqui a pouco caem outras coisas. Não foi falta dessa vereadora alertar para o problema. Por isso, senhor presidente, eu gostaria do senhor que tem boas relações com o prefeito e também que o senhor tem boa relação com o secretário de governo, que tome providências. Porque quem respondeu eu dou para o senhor todo o senhor me... Eu quero que o senhor diga que a ponte caiu. E não é mentira, não. Isso é falta de manutenção. É uma vergonha para essa casa não ser levada a sério. Vossa Excelência extrapolou o tempo, mas vou responder com todo respeito. Vou ligar para o secretário de governo e vou ver o que está acontecendo. Pelo artigo 151, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Novos pares, público presente, público que nos acompanha pela TVCAM e pelas redes sociais. Presidente, eu tive em algumas reuniões lá na Vila Galvão, o bairro que eu moro, e tem algumas demandas ali. E também no Rosa de França que eu tive esse final de semana, eu aproveitei que todas elas são pertinentes a SAR, tanto as demandas da Vila Galvão quanto também do Rosa de França. Estive ontem conversando, marquei um horário com o secretário Bruno e estive ontem conversando com ele. Fui prontamente atendido, fui bem atendido pelo secretário Bruno e ele de pronto conversou com a sua assessoria e pediu para tomar providência tanto nos buracos quanto limpeza de corgos e também limpeza de praça. Então, de qualquer maneira, só tenho que agradecer a SAR que tem feito um belo trabalho e também o secretário Bruno, o adjunto Amé Denilson e todos os companheiros ali da SAR têm nos ajudado muito na limpeza, na conservação da cidade de Guarulhos. então, eu gostaria de comunicar também aos moradores que eu estarei lá visitando as regiões onde estão sendo cobradas para poder ver a execução desses trabalhos e depois que for concluído eu vou mais uma vez agradecer e também irei falar com os moradores porque também não adianta a gente cobrar, o secretário nos promete que será rápido a execução, apesar de eu ter certeza que será pela prontidão que o secretário nos atendeu e também disse que já mandou a assessoria dele executar então assim que estiver pronto também vou bater um papo com os moradores e só tem que atender o secretário Bruno e toda a sua equipe por estar ajudando muito no desenvolvimento da cidade. Muito obrigado, presidente. Caiu. A ponte caiu. Secretário, não. Qual que é o item? É o item décimo. Item décimo, o senhor secretário para a leitura. O americano cresceu na pesquisa. Item décimo. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 1016 de 2023, dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública no Instituto do Câncer. Luta pela vida. Autor, vereador doutor Lars Sanz. Em discussão, é encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Ô, presidente, eu quero uma... para o voto eletrônico. É eleição, mère apprendre em purse ou seja o MIT. over seu nome. 1216 de Stanford em função. É o mérito. . Obrigado. É encerrada a votação, aprovada a sanção. A vereadora Jeanette tem razão, a ponte caiu. Não sabemos ainda quando foi feita essa ponte. Vamos levantar porque durou tão pouco tempo. Que época que foi feita essa ponte. Senhor presidente, desculpa, mas eu gostaria de dizer... Questão de ordem, vereadora? O senhor acaba de afirmar que vai pesquisar quando é que a ponte foi construída? O senhor falou isso? Vereadora, a vossa excelência fez uma indagação sobre uma ponte que caiu. Não, eu quero dizer que... Eu vi as fotos e está perigoso. A gente vai tomar providência aqui na Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos. Eu quero alertar, eu falei que eu, como vereadora, fiz requerimentos alertando o governo de que a ponte ia cair. E a ponte caiu. Não, então, não... Olha, não... Olha aqui, Geraldo... Ô, Jorginho. Olha, não... Olha, aqui é uma casa política. Mas, pô, a gente, em vez de ver se a prefeitura está indo para lá, para ver se alguém caiu junto com a ponte, para ver o que fazer, vai dizer... Quando foi construída essa ponte, isso é uma desmoralização. Eu me sinto envergonhada. Porque, quando ocorre um acidente, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir ver a defesa civil e ver, ver como estão os moradores. É isso. A discussão política é essa. E não... Gente, eu não estou brincando. Isso eu não estou brincando. Até se tivesse um cachorrinho lá, não poderia deixar em branco essa questão, gente. Aqui é solidariedade com o bairro. Que essa vereadora alertou desde 2022, 2023, e nada foi feito e a ponte caiu. Agora, cabe à prefeitura ir lá, colocar a defesa civil para ver se tem consequências nesse problema, e não que quando... Essa pergunta é uma vergonha. Vereadora, já encaminhamos para o setor competente aqui. Não é normal uma ponte cair, ou por falta de manutenção, ou porque foi mal feita, né? Então, a gente ainda precisa levantar quanto foi feito. Devido às chuvas, né, vereadora? É, eu mandei para o secretário da defesa civil, e estamos mandando para alguns setores competentes aqui, para tomar providência sobre isso. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Não, presidente. Obrigado pela... Item... Item 11? Não. Tendo em vista que o item é de minha autoria... Cadê o vereador Lamé? Está aqui? Convido o vereador Lamé para assumir os trabalhos temporariamente. Item 11, ao senhor secretário para leito. Item 11, segundo a discussão e votação do projeto de lei 892 de 2023, institui o programa Pete Eterno no município de Guarulhos. Autor, vereador Ticiano Americano. Em discussão, para encaminhar o vereador Jorginho Mota. Eu não vou usar todo o meu tempo, mas eu só queria parabenizar o presidente pela propositura e queria dizer ao meu amigo, Jeléia Protetor. Jeléia, a diretora do Depan voltou hoje aos trabalhos e logo pela manhã já foi atender esse vereador para inclusive encaminhar alguns trabalhos com relação aos animais. Eu tenho pedido para a vossa excelência ajudar com alguns cachorrinhos perdidos na cidade, alguns cachorros que estão sofrendo maus tratos e vossa excelência sempre me atende. Vossa excelência vai lá, atende os cachorrinhos, atende os animais. Então, eu queria pedir para a vossa excelência, eu não sei o que está acontecendo entre vossa excelência e a diretora do Depan, mas eu acho que se vossa excelência se unisse à diretora do Depan, nós íamos ter mais atendimentos e a população ia ficar mais tranquila. Entendeu? Então, peço a vossa excelência que se una aí à diretora do Depan. Obrigado, presidente. Vai encaminhar, presidente. Vereador Jeléia, protetor dos animais, para encaminhar. Gente, eu gostaria de parabenizar o presidente Tiziano Americano por esse projeto, mas o vereador Jorginho me falou uma coisa aqui, gente, que é bom a gente ouvir, né? É cada coisa que a gente tem que ouvir, meu, é incrível. O vereador Jorginho, ele não milita na proteção animal. Quando o vereador Jorginho vem falar alguma coisa da proteção animal, ele tem que procurar o que os protetores acham dessa senhora. Esse vereador algum dia fez alguma castração, algum dia esse vereador sabe o que é de um cachorro, sabe que é uma doença que um cachorro tem, que um gato tem. Agora o vereador vir me querer defender uma senhora dessa, vereador? O vereador, respeita os protetores, respeita os protetores, nobre. Quando a vossa excelência vai defender uma pessoa dessa, vereador, é indefensável. Porque é aquela incompetência total, vereador. A vossa excelência está defendendo ela, por quê, vereador? Porque ela não vai no pilipete? É isso, vereador? É isso? Porque ela não vai lá no pilipete? Por isso, vereador? É isso, nobre? Não, é pilipete, nobre? É, aqui é pilipete. O nobre sabe o que é, né? Seba, vamos falar aqui, né, nobre? Agora não me veem que eu não sou o Embraim. Eu não sou o Embraim, vereador. Se a gente tiver que falar, vamos lavar a roupa suja aqui. Não me veem a entrar numa cenária que não cabe a vossa excelência, vereador. Não me veem defender uma incompetente, vereador. Tá, vereador? Então, o vereador sabe o que é, vereador. Ah, o vereador sabe sim, viu, vereador? Então, por isso que o vereador defende. É só a gente passar, ver no shopping, é... Shopping Maia e no shopping Internacional, todo mundo sabe o que é. Tá? Todo mundo conhece. A gente passa lá e vê que os cachorros não saem de lá. Agora me veem defender uma incompetente dessa? Uma incompetente dessa, vereador? O vereador gosta de falar de todo mundo. Fala do secretário que trabalha, vem aqui e critica o secretário que trabalha, porque o secretário não faz o que vossa excelência quer. Agora, de uma incompetente da Juliana, o vereador vem querer defender? Que que é isso, vereador? Agora o secretário Embraim que tá trabalhando direto, o vereador critica o secretário. Todo dia vem aqui. Agora pega... Agora a Juliana, o vereador pega a amiguinha dele, ela atende tudo. Vereador, ela só atende só vossa excelência e eu sei porquê, vereador. Mas ela não atende nenhum dos colegas aqui, vereador. Ela não atende nenhum. Nenhum. Porque essa é a incompetência total, essa senhora. Essa senhora é a incompetência total. Nenhum coração, vereador. O vereador, quando fala de uma coisa, o vereador tem que falar alguma coisa que o vereador sabe. No que o vereador milita. Eu nunca falo uma coisa no que eu não milito. Eu nunca fui falar de um projeto do vereador, da bandeira que o vereador milita, porque eu não sei o que falar. Não vou dar palpite não de que eu não sei. Agora quando o vereador vim da palpite na proteção animal, o vereador fala o que realmente sabe. Não me fala o que o vereador não sabe. Pois, vereador. O vereador sabe todos os dias aqui. Que é todos os dias aqui, não sei qual o objetivo do vereador de chamar o secretário Embraim. Todo dia. Ele não dá nome. Mas todo mundo aqui sabe quem é o secretário. Mas todo dia o vereador vem aqui com uma história. Agora, porque o homem está trabalhando, ele é incompetente. Agora a Juliana é competente. Gente, a Juliana é competente. Gente, essa senhora, quando é amigo dela, a gente não consegue fazer nenhum resgate de animal em qualquer lugar. Qualquer shopping, qualquer lugar que a gente vai buscar animal de maus-trato. Quando a gente chega, some. Porque a gente avisa ela. Ela avisa as pessoas. Porque você não consegue. Agora, quando não é amigo dela, a gente consegue. Vereador, você não é meu. Vamos falar aqui, vereador. Eu não tenho rapidez. Não fique falando nas costas não, vereador. Seja homem. Seja homem. Fala aqui, vereador. A gente tem uma queba a falar aqui. Não nas costas não. Porque a gente tem que ser homem primeiramente. Seja homem. Vamos falar aqui na presença de todo mundo. Não vem falar defender uma pessoa dessa, vereador. Porque o vereador todo dia aqui é uma história. O vereador fala de Embraim, fala de tudo. Agora o vereador não fala da Juliana, porque a Juliana eu sei porquê. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, presidente Tiziano Americano. Essa fala foi para encaminhar o projeto também, presidente? Foi, né? Então, para encaminhar o projeto de nossa autoria, Pet Eterno. Para quem não sabe, eu trabalhei na Secretaria de Serviços Públicos. E na ocasião a gente tinha algumas dificuldades. Que era o descarte irregular de resíduos. De entulho e de tudo mais. E muitas das vezes, encontrávamos ali entulho, junto com o animal morto. E algum tempo atrás, a Proguaru, né, Romildo? O vereador Romildo tem conhecimento na Proguaru. Ela fazia esse tipo de recolhe. De recolher os animais mortos na cidade, né? Às vezes, até animal de estimação. Como isso é pago nas instituições privadas, As pessoas optavam por descartar de forma irregular em terrenos baldios da cidade. Então, a criação desse projeto visa trazer saúde pública para a cidade. Porque isso traz doenças. Muitas vezes, os animais morrem por algum tipo de doença. E isso pode ser transmitido para outros animais. E ali, conversando com o secretário Rodney, A gente falando das coletas, coletas de lixo. Por que não incluir isso no contrato de lixo da cidade, né? E a gente viu muita dificuldade até para fazer o recolhe. Porque como que seria feita a coleta desses animais? Morreu, você liga. Você vai ter uma equipe parada à disposição. Então, nada mais justo da gente ter uma parceria junto com os cemitérios da cidade. Hoje, já acontece esse projeto. Já é executado pelo prefeito Gutt. O prefeito está de parabéns. A princípio, foi feito de forma de teste, né? Ali no cemitério do Bom Sucesso e no cemitério do Vila Rio, o virador Wesley Casaforte. E foi feito com excelência. Hoje, a pessoa tem como destinar ali, quando morre o seu animal de estimação, da maneira correta. Sabendo que não vai ser jogado em um ambiente qualquer na cidade. Tem alguns critérios, tem que vir embalado. É colocado em um freezer até ser recolhido de maneira correta. O animal falecido fica de forma refrigerada ali. A pessoa recebe um certificado na entrega do animal morto ali. Então, é muito legal. A pessoa recebe também uma muda. É uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente também. Para plantar ali e ter uma recordação do seu animal, que foi o seu companheiro de tanto tempo. Então, eu peço voto favorável aos vereadores, para que a gente regulamente e torne lei. Para qualquer prefeito que chegue, não tire esse benefício da cidade. Então, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores e peço voto favorável. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, nobres pares, eu já encaminho aqui de maneira favorável ao projeto do colega vereador Tiziano Americano, do qual já parabenizo pela propositura, tendo em vista que muitos aqui sabem, quem nos acompanha em casa também, pela TV câmera, pelos meios de comunicação via internet, quantas e quantas vezes nos deparamos com animais descartados de forma irregular. Animais mortos, cachorros, gatos, cavalo, e muitas das vezes trazendo um transtorno para toda a população. E é até triste de você ver o animal de forma ali em um estado que começa a emitir mau cheiro e dentre outras coisas. Então, parabenizo aqui a propositura do vereador Tiziano Americano. Eu voto de maneira favorável ao projeto de regulamentação e isso eu tenho certeza que já vai auxiliar muito o município. E aproveitando o meu tempo aqui, falando sobre a questão de pet, falando a questão de animais, eu não poderia também ouvir aqui o discurso dos colegas falando aqui referente à questão do DEPAM, da proteção animal. Eu quero deixar claro que eu não sou nenhum protetor animal, mas sou simpatizante da causa. Mas também não posso deixar aqui de falar sobre a diretora do DEPAM, que é a doutora Juliana, que se encontra de férias, mas como eu já falei, voltou hoje, mas eu acredito que ela está de férias desde quando ela iniciou o trabalho dela como diretora desse departamento. Porque deixa muito, senhor presidente, a desejar com relação ao trabalho da tratativa, onde que é o trabalho do Departamento de Proteção Animal, que é de proteger os animais. E quando a gente fala de animais, vereador Romildo Santos, a gente não está falando só de cachorro e gato, nós estamos falando de cavalos, de boi, a gente anda na cidade, para tudo que é lugar, é vergonhoso de a gente enxergar o que a gente vê aos maus tratos aos animais dentro do nosso município. E a gente anuncia, a gente comunica à diretora do departamento e que nada faz, que nenhuma providência é tomada. Então, deixa aqui já minha solicitação ao prefeito Guti, que reveja quem está à frente dessa pasta, porque o mínimo que a pessoa tem que ter é respeito pela cidade, pelas pessoas, mas principalmente pelos animais. pela ordem, seu presidente, para encaminhar. Para encaminhar, vereador Edmilson Souza. Seu presidente, eu gostaria de encaminhar essa votação, parabenizando o autor da propositura, vereador Ticiano. Na verdade, é um programa que já existe, e o vereador está fazendo uma lei para consolidar aí no corpo, no rol de leis municipais, esse atendimento. Então, quero parabenizá-lo. E, senhor presidente, eu também acho óbvio, hoje a sessão está se esticando aqui, mais do que o normal, porque me parece, senhor presidente, que tivemos uma inauguração hoje, e por isso que demorou. Teve uma inauguração hoje. E, na verdade, eu estou até com um convite aqui, a inauguração, o colega vereador mandou no grupo de vereadores, entrega da obra de canalização do córrego Cocho Velho, programa Viva Baquirivu. Eu não estive lá, senhor presidente, mas eu tenho um vídeo que eu recebi aqui, que ontem, nesse mesmo lugar que fez a obra, alagou. Parou tudo. Parou, segunda também? O vereador Laurito está dizendo que segunda alagou também. Então, é recorrente. E vocês percebam, o vereador Laurito já está bravo aqui. Calma, vereador, deixa eu terminar. O prefeito, vereador Lucas, o prefeito inaugurou uma obra hoje, hoje, que há dias está dando, ontem alagou, anteontem alagou, o próprio vereador da base está dizendo aqui que na segunda alagou. Essa obra aqui é uma obra de marketing, que não está resolvendo os problemas lá. E, curiosamente, curiosamente, a inauguração hoje foi mudada de lugar. Estava alagado, tinha ainda muita coisa, muita sujeira, o prefeito, ou a equipe do prefeito, falou, não, vamos fazer mais distante. Só queria dizer o seguinte, esse dinheiro que veio da comunidade de Fomento Andina, da CAF, é um dinheiro que vai endividar o município para os próximos 40 anos. E do jeito que estão gastando, de forma irresponsável, com obras apenas para dizer que está fazendo e gastar o dinheiro público, o dinheiro emprestado, que vai ter que ser pago nos próximos 40 anos, é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Hoje, uma obra inaugurou, os vereadores foram lá, muitos demoraram para chegar, achei até que a enxurrada tinha levado alguns de vocês, que demorou para chegar aqui. A sessão era às duas, começou quase três horas da tarde. Então, só queria deixar registrado aqui a minha indignação, como está sendo tratada essa questão. Vereador, eu peço que se atenha ao tema, que é sobre o projeto do presidente Tiziano americano, em que a minha mente sobre o projeto... É do PET Eterno? Sim. É. Eu estou falando, senhor presidente, sobre isso. Porque, na verdade, essas obras do prefeito Gutt também são eternas. Elas nunca terminam. Igual o PET Eterno que o presidente Tiziano está propondo aqui. Elas nunca terminam. Nunca terminam. Essa aqui é típico eterna. Porque ela não vai resolver o problema, é só uma gastança de dinheiro público, endividamento, e eternamente nós vamos lembrar, ou a população daquela região vai lembrar do prefeito que fez uma obra que não resolveu absolutamente nada. E mais do que isso, não teve a coragem de ir no local certo da obra. Puxou para fazer uma inauguração longe do problema, porque ele não quer problema. Ele não quer enfrentar os problemas. Já está no sétimo ano, não acho que vai ser agora que ele vai fazer isso. Vereador Lamé, muito obrigado pela paciência, parabéns à presidência de vossa excelência, está indo muito bem. Obrigado, seu presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Pela ordem, vereador Leandro Dourado, para encaminhar. Obrigado, presidente. Vou encaminhar, encaminho desde já de forma positiva, como sempre venho a essa tribuna falar, essa bandeira dos pets da proteção animal é uma bandeira que eu defendo muito, junto com meu amigo e vereador Geleia, a qual tenho total certeza de que quando era da base do governo, o prefeito prometeu o hospital veterinário, inclusive, acho que vai ser até na região de Cumbica, viu, vereador? Então, encaminho aqui de forma positiva, tudo voltado à proteção animal, conte com esse vereador. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. para o voto eletrônico. para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Peço ao senhor presidente, diciano americano, para que reassuma os trabalhos. para o voto eletrônico. Esperar, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Na verdade, só reforçar um comunicado, presidente, que parece que há entre nós a intenção de fazer uma conversa na sala da presidente. Estou vendo a sessão estendendo um pouco. Acho que deveria, talvez, os vereadores deixar a sessão transcorrer ou, de repente, fazer a interrupção para a gente poder dialogar, porque é de interesse de todos a gente poder conversar um pouquinho. Item 12, ao senhor secretário, para a leitura. Item 12, primeira discussão e votação do projeto de lei 3.737-2021. Dispõe sobre, autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência do Município de Guarulhos. Vereador Jorginho Mota. Em votação. Em votação. Em votação. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar. Soli... Para encaminhar o autor. O autor. Pode, vamos votar. Vamos votar. Depois eu... Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação. Aprovado. Para justificar, presidente. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, presidente. Para justificar, vereador Jorginho Mota. Você bem rapidinho. Queria agradecer aos colegas vereadores que votaram sim nesse projeto. É muito importante para a causa autista. Para a nossa causa. Obrigado a todos os vereadores que votaram positivamente. Obrigado às mães aqui presentes. Obrigado. A luta continua. Na próxima sessão, se Deus quiser, a gente acaba votando e se Deus quiser vai a sanção. E eu queria aproveitar aqui para falar para o meu amigo vereador Geleia Protetor. Geleia, eu gosto muito de você. Você é meu irmão. A gente vê você assim nervoso, mas você é meu irmão. Eu gosto de você. Você é um bom vereador. Um beijo no seu coração. Sem maldade, tá bom? Você não vai me bater não, né? Porque eu estou com medo de você me bater. Obrigado, presidente. Item 13, ao senhor secretário para a leitura. Item 13, primeira discussão em votação do projeto de lei 1874-2023. A proibição da realização de marchas, inclusive marcha da maconha para eventos, reuniões ou práticas analogas que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal relativo a substâncias ilícitas e ilegítimas, entorpecentes ou psicotrópicas que possam causar dependência. Autor, vereador Wellington Bezerra e outros. Peloto, presidente. Em discussão, questão de ordem, vereador, autor do projeto, Wellington Bezerra. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, o item 13, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar, vereador Wellington Bezerra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste, os amigos que estão aqui no plenário, esse projeto tem um intuito muito claro de nós proibirmos, uma palavra que muitos não gostam, de nós proibirmos manifestações que façam apologia ao uso de qualquer tipo de droga que seja, mas principalmente a maconha. Pura e simplesmente porque para muitos é vista como algo que não causa nenhum transtorno, não afeta em nada a vida do cidadão e sinceramente quando nós propusemos aqui esse projeto não foi só eu, foi mais 23 vereadores que assinaram esse projeto junto comigo, mais 23 vereadores, por mais que futuramente STF, as decisões do STF possam influenciar na derrubada desse projeto uma vez sancionado pelo Executivo Municipal, mas nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal com a oportunidade de enviar um recado para a sociedade guarulhense, sociedade essa que a sua maioria é contrário a liberação a descriminalização de qualquer tipo de droga que seja inclusive a maconha a grande maioria da população guarulhense a grande maioria da população brasileira mais de 70% da população brasileira é contra esse tipo de manifestação porque motiva sim o uso de drogas e nós temos aqui de uma forma muito simples muito simples eu posso usar aqui matéria da Folha de São Paulo matéria da Folha de São Paulo não vereador não estou lacrando não vereador não ninguém está lacrando aqui não a gente está baseado na ciência porque matéria da Folha de São Paulo maconha fica mais potente e adolescentes relatam vício vício vômito e psicose matéria do Globo recente maconha uso casual da droga aumenta risco de depressão e tendências suicidas suicidas em adolescentes sinceramente eu não quero trazer esse debate para o âmbito de segurança pública eu quero trazer esse debate para o âmbito da saúde pública inclusive eu gostaria muito vereadores que esse projeto tivesse passado pela comissão de saúde aqui da casa porque infelizmente não passou passou pela comissão de educação pela comissão de segurança pública mas não foi para a comissão de saúde porque esse é o meu tema e antes que alguém venha falar nós defendemos eu e os outros que assinaram nós defendemos que o uso do princípio ativo da maconha seja utilizado como fármaco mas não simplesmente pegar um cigarro e sair fumando por aí e acreditar que isso vai ajudar para a cura para melhor para melhorar a saúde de alguém até porque o governador Tarcísio de Freitas já sancionou aqui no estado de São Paulo a liberação desse tipo de medicamento pelo SUS então nós estamos aqui mesmo que futuramente nós possamos perder mas enviando um recado claro para a sociedade guarulhense principalmente para as crianças e adolescentes entendendo que o cérebro humano ele amadurece após os 24 anos de idade então um adolescente usando mesmo que de forma recreativa a maconha ele vai ter sérios riscos na sua saúde no seu desenvolvimento então quero encaminhar aqui esse projeto de forma favorável e nós abominamos o uso a motivação a empolgação que é feita aí em torno da maconha e só para concluir meus 50 segundos aqui senhor presidente utiliza-se muito o Uruguai como exemplo esse Uruguai que dirigido por socialistas esse Uruguai que é apoiado por muito comunista socialista brasileiro socialista no meu entendimento eles lutam contra o capital o comunismo é o oposto do capital e sabe quem tem patrocinado essa campanha pró-maconha lá no Uruguai as associações de Jorge Soros um dos maiores bilionários que fomentam que patrocina esse tipo de droga esse tipo de apoio porque ele quer lucrar lá no futuro então nós somos contra e espero que essa casa em sua maioria vote contra a legalização das drogas e apoiando o nosso projeto muito obrigado presidente pela morte presidente para encaminhar para encaminhar presidente para encaminhar a votação em rápidas palavras vereador pastor Anistaldo obrigado presidente do mobiliza eu quero apenas presidente eu sei que tem um apelo para que a gente não alongue a sessão né porque nós temos uma reunião importantíssima com os vereadores mas eu queria aqui deixar o meu voto é claro aqui para todos que o voto favorável e quero encaminhar favorável parabenizando o propositor que é o vereador pastor Wellington né somos favoráveis e quero deixar claro o senhor presidente não não estamos aqui coibindo qualquer tipo de marcha mas estamos aqui tentando coibir contando com o apoio de todos os vereadores o incentivo às drogas em nossa cidade meu muito obrigado senhor presidente pela ordem presidente para encaminhar a votação para encaminhar vereador lamé obrigado presidente senhores vereadores vereadoras quero aproveitar para parabenizar o nosso colega Wellington Bezerra por esse importante projeto que proíbe drogas que matam drogas ilícitas que matam e que realmente qualquer iniciativa que bloqueie esse tipo de produto é importante para salvar vidas eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que tem alguns países alguns estados que legalizam a droga vereador Edmilson Souza entre eles e que acabam matando seres humanos destruindo famílias que além de as bombas que jogam na população palestina lá em Gaza é o estado de Israel que além de matar através das armas também legalizou as drogas lá é o único estado do oriente médio que tem as drogas legalizadas onde a maconha é permitida então eles acabam matando duas vezes pelas bombas e pelas drogas porque lá além das drogas serem legais mas também tem várias outras questões que a igreja proíbe mas lá são legalizadas por exemplo o casamento entre pessoas do mesmo sexo também lá é legal mas é estranho que as igrejas evangélicas apoiam esse estado assassino o atual governo de Israel quero aproveitar que hoje é o dia internacional de solidariedade ao povo palestino e o atual governo de Israel assassina comete o maior holocausto desde a segunda guerra mundial onde mais de 22 mil seres humanos foram massacrados intencionalmente pela máquina de guerra do estado assassino de Israel então eu aproveito o tema para alertar que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente apoia alguém vereador Welton Bezerra o seu projeto ele é legal no estado de Israel portanto nós temos que ter muito cuidado e ler a história ler que o povo palestino foi dizimado foi perseguido está sendo perseguido desde 1948 nós oremos pela paz queremos a paz queremos que as drogas sejam distantes de nossas famílias e nós queremos combater todo mundo que defende as drogas sejam as drogas da maconha do rachish ou as drogas da guerra as bombas quem defende armas defende drogas também nós somos contra as drogas e as armas pela paz sempre pela paz das nossas famílias aqui em Guarulhos aqui no Brasil e pela paz também no Oriente Médio seja na África onde melhores milhares de negros também foram assassinados pelas armas ontem foi o Apartheid da África do Sul que graças a Deus tivemos o Nelson Mandela que teve 29 anos preso mas se libertou e lá acabou com o Apartheid hoje nós temos o Apartheid em Israel onde seres humanos não podem andar no mesmo caminho de outros portanto ontem tivemos aqui vários judeus vozes judaicas entre eles Breno Altman que está sendo perseguido um judeu que está sendo perseguido pela própria confederação israelita do Brasil da qual condenamos condenamos todo tipo de racismo todo tipo de perseguição a pessoas que levantem sua voz contra o racismo e o racismo hoje é representado pelo atual governo de Israel pelo sionismo que é um regime de segregação e eu faço um apelo para que o governo brasileiro corte relações com esse estado assassino obrigado presidente para encaminhar vereador para encaminhar estamos encaminhando não para encaminhar bom senhor presidente eu vou tentar ser breve e tentar manter alguma coerência também primeiro dizer que quando somos eleitos vereadores as nossas convicções pessoais elas deveriam contar muito menos do que a investidura da função pública que é o que se espera de uma pessoa pública então as minhas convicções pessoais religiosas esportivas eu por exemplo sou corintiano eu não vou aqui querer aprovar uma lei que os palmeirenses não possam se manifestar na cidade tampouco que os são paulinos também não possam manifestar porque eu sou corintiano eu sou católico eu não vou querer aprovar lei aqui na cidade onde os evangélicos não possam se manifestar onde os umbandistas não possam se manifestar as minhas convicções pessoais elas dizem respeito única e exclusivamente a mim só a mim e esse debate por exemplo sobre a questão da pessoa se manifestar a favor de maconha ou não eu nunca usei droga nunca usei maconha cocaína qualquer coisa do tipo aliás sou o contrário porém quando a gente viaja por exemplo para fora do país eu não vou ficar aqui vereador Wesley só falando do Uruguai e aí você comete um equívoco que fala que é a esquerda comunismo e tal que é aquelas loucuras que às vezes o bolsonarismo inventa o Uruguai jamais foi comunista aliás nesse momento não é um partido de esquerda que está na presidência do Uruguai e lá a política de combate às drogas ela funciona muito melhor do que no Brasil enquanto a gente está aqui na Câmara nesse momento no ar-condicionado bem tranquilinho tem a molecada tomando tiro e porrada no meio da rua para poder vender droga para os filhos dos ricos poder usar então o debate sobre as drogas ele é muito mais extenso do que simplesmente querer proibir se manifestar sobre drogas não droga eu acabei de voltar de Milão em Milão você tem lugares lá onde as pessoas vão e podem consumir as drogas e está lá o lugar específico onde a pessoa pode poder consumir a droga e o pessoal da VAR de verdade vai aqui no estádio tem o mesmo significado com relação conheço Amsterdã da mesma maneira então a gente às vezes sai para fora do país e acha civilizado algumas coisas e aqui a gente quer para fazer jogar para a torcida e tal a gente entende isso também então eu respeito quem pensa de maneira diferente porém como advogado inclusive a gente não pode se manifestar como algo que eu sei que vai ser inconstitucional essa questão presidente vai passar pela comissão de constituição e justiça e certamente o parecer será contrário não pode ser favorável aparecer na comissão de constituição e justiça porque a liberdade já sou informado já foi dado o contrário nem sabia não pode ser a favor porque assim é a liberdade de expressão parte das pessoas que hoje estão aqui dizendo olha porque tem que proibir e tal eram aquelas pessoas que estavam defendendo que fosse liberado aquela manifestação do 8 de janeiro que foram quebrar Brasília e querer derrubar o presidente da república então é uma coisa depende do que se espera é um peso e duas medidas como se fala porque agora tem bolsonarista defendendo direitos humanos defendendo a pauta das mulheres e defendendo os negros estado democrático de direitos que beleza então e eles se manifestam assim sempre falam de bolsonarista ele faz uma vaiazinha então é isso é importante ver bolsonarista agora defendendo direitos humanos defendendo mulheres defendendo negro também porque a razão que eles fazem isso talvez não seja a melhor mas quem sabe agora ganhar um pouco de consciência é isso presidente para encaminhar vereador para encaminhar para encaminhar vereador Edmilson Souza senhor presidente eu não iria encaminhar mas em respeito a propositura do meu querido amigo vereador Wellington eu já falei inclusive na deliberação sou educador sou professor de profissão sou advogado e toda a proposta que vem para cá a gente tem que ter um olhar do que que nós queremos produzir de legislação e quais os efeitos práticos a lei que a gente o projeto de lei que a gente apresenta vai ter na praticidade no cotidiano do dia a dia eu não tenho medo de entrar em nenhum debate mas eu gostaria de dizer que venho de uma origem de uma família de nordestinos que vieram para São Paulo 90% da nossa família é composto de cristãos mas eu não posso me furtar a dizer para vocês o seguinte mesmo na ótica que o vereador apresentou aqui a proposta todos os estados no mundo todos os países no mundo que estabeleceram políticas de proibição são estados que na maior parte das vezes esse foco de proibição ele recai principalmente em algumas situações prioritariamente ele recai no direito as pessoas terem a sua religião o que que eu defendo no oriente médio eu defendo que as pessoas lá tem o direito de se expressar os que são muçulmanos os que são cristãos toda a pauta que proíbe é uma pauta que foi utilizada durante muitos anos para se vender inclusive uma ideia de religião oficial como a lavra do projeto vem de um vereador cristão eu queria fazer esse diálogo aqui com vossa excelência toda essa pauta de proibição os mais atingidos foram os cristãos quando o mundo queria que tivesse uma religião única ou era essa ou você não tinha direito a outro culto hoje nós temos estados nacionais que proíbem ou você professa a fé oficial do estado ou você é proibido pessoas são mortas pessoas são assassinadas por uma simples razão levar a palavra que ele acredita enquanto religião quando a gente fala de proibir nós precisamos entender e separar juridicamente agora no direito eu não posso ir às ruas me manifestar e incentivar que um crime seja cometido eu não posso ir às ruas e dizer olha todo cidadão desta origem deva ser morto eu não posso organizar uma marcha que organize e que diga olha nós precisamos exterminar determinada população porque é crime infelizmente muita gente que defende esse tipo de proibição nas redes sociais e no seu cotidiano de vida defendem o extermínio de pessoas seja pela cor de pele seja pela fé que professa seja pela opinião ideológica política que tem então juridicamente eu não posso isso já tem uma proteção que é constitucional eu não posso sair às ruas dizendo o seguinte olha eu sou a favor deste tema seja pedofilia seja o tema das drogas se é proibido agora você pode ter sim o direito a opinião desde que esse direito a opinião não se caracterize num crime da forma que está aqui da impressão que quando reúne lá reúne 80 mil pessoas num verdadeiro woodstock moderno e é um vale tudo gente eu vi muitas manifestações na paulista onde as pessoas portavam cartazes há três anos atrás contra negros pedindo ai 5 sabe o que ai 5 ato institucional de número 5 é aquele que fechou prendeu matou torturou gente e tem gente que diz não é meu direito constitucional ora onde está o direito constitucional das pessoas fazerem uma marcha então só vale para um lado onde é que está senhores vereadores o direito constitucional da pessoa falar olha eu quero defender essa opinião vou falar de um tema muito caro para nós eu não vejo essa revolta tanto com o nível de publicidade que nós temos hoje por exemplo que diminuiu o bem mas continua existindo da venda do álcool embora seja uma droga mas ela é lícita e eles controlam grandes cartéis e encontram vários jeitos de fazer a publicidade ou ninguém ninguém lembra da fórmula 1 qual era o principal patrocinador das grandes equipes de fórmula 1 era a indústria do tabaco era a indústria do tabaco ou seja a sociedade evoluiu mas não evoluiu dizendo o seguinte olha você não pode ter cigarro você tem que escrever lá dizendo faz mal a saúde se você utilizar você vai cair na rede pública a gente precisando vai ter que dar a vaga para você então não queria me alongar mas também não quero polemizar porque muitas vezes as pessoas querem a divisão dessa câmara municipal entre aqueles que são a favor e que são contra então até para valorizar a proposta de vossa excelência e dizer que no meu ver ela tem uma contradição ela existe uma contradição ela é ela é ela é contraditória porque ela trata de algo que você proíbe que a constituição permite que é o direito a livre expressão para encerrar vereador para encerrar seu presidente concluindo então ela é contraditória eu não sei aliás sem fazer o trocadilho aqui se passou na CCJ não passou na CCJ essa proposta parecer contrário na CCJ por que passou mas o parecer contrário porque se avaliou a constitucionalidade não significa que os membros da CCJ se manifestaram a ou b na posição a favor ou contra então senhor presidente eu gostaria de deixar registrado aqui a minha opinião é essa não façamos algo que num futuro próximo pode ser que batam na nossa porta dizendo ó você não gosta de proibir vamos proibir porque agora a onda é fazer isso aqui então o que você faz não nos agrada e são dos governos autoritários e a gente passou bem pertinho de uma ditadura há pouco tempo no dia 8 de janeiro o que tentaram é abolir o estado democrático de direito para se colocar uma ditadura obrigado senhor presidente pela ordem para encaminhar a votação vereador para encaminhar para encaminhar vereador Gilvan Passos senhor presidente senhores vereadores público aqui presente quero parabenizar a iniciativa do vereador Wellington Bezerra de todos aqueles que assinaram com ele e ouvindo o pronunciamento de todos os colegas aqui contra ou a favor eu acho que a democracia é isso o que o vereador Wellington quis deixar claro aqui apresentando este projeto a preocupação que ele tem principalmente com as nossas crianças porque uma coisa é eu fazer uma marcha dizendo olha eu defendo isso eu acho que isso é válido isso é bom para a saúde independente da sua crença a crença que você crê você está na liberdade de mostrar o que você defende agora quando eu faço uma marcha dizendo que a maconha é boa eu não vejo aonde isso faz bem porque só sabe quem teve um parente que foi dependente porque vir aqui e falar nossa democracia mas quem teve um parente dependente quem sabe o que é chegar em casa quando saiu para trabalhar para defender o seu trabalho o seu emprego vereador Wellington quando ele chega a televisão não está ali vereadora Carlinda quando ele está ali o liquidificador foi embora sabe por quê porque infelizmente ele precisa de tratamento mento Rubinho ele precisa de ajuda e ali aquela família vai perder aquele bem está perdendo o seu filho ou a sua filha para droga por quê porque ele precisa manter o seu vício ele está viciado e aí nós vamos proporcionar a marcha dizendo isso é bom olha pode usar que isso faz bem não isso não faz bem respeito aqueles que fizeram pronunciamento favorável tudo bem eu não consigo entender isso faço parte de um projeto remar Brasil aonde ali a gente atende tantas pessoas e só sabe o que é vereadora Vanessa uma mãe quando chega chorando para um psicólogo e dizendo meu filho está lá perdido meu filho está vegetando lá na Cracolândia meu filho está vegetando ali no Jardim Vila Galvão divisa Guarulhos com São Paulo e aí nós vamos mostrar para todos que nós somos favoráveis respeito vereador pastor Anistaldo doutora Marcia os pronunciamentos dos colegas que dizem e aqui eu acredito que nenhum vereador é a favor disso porque eu acho que nós temos que ter liberdade sim de o corintiano falar que é corintiano são paulino o católico falar que é católico o evangélico o umbandista o todos tem o direito agora o que nós estamos falando aqui é o seguinte nós vivemos num país se você quer usar sua droga é um direito seu você vai lá quer dizer direito não é proibido porém vereador pastor Wellington você está usando agora não conte vereadora doutora Marcia com o poder público com o governo de dizer pode andar na rua dizendo faz bem não não faz bem gente não faz bem aqui ninguém está falando sobre se pode você usar ou não o que está dizendo é o seguinte não vamos fazer apologia a isso isso que destrói nossos jovens isso que destrói a família isso que destrói a saúde isso que leva tantas pessoas a serem independentes de serem viciadas e não saberem mais o que falam é isso é isso destrói a sua vida nós estamos falando sobre isso esta casa é composta por 34 homens e mulheres que foram eleitas e que eu respeito cada um mas hoje hoje o que nós estamos falando não é isso hoje o que nós estamos falando que amanhã pode ser o teu sobrinho que amanhã pode ser teu filho tua filha uma pessoa que você ama que você gosta mas uma criança que vê ela diz se posso andar na rua dizendo que pode ter esse dia porque que eu não posso usar é isso que nós queremos falar foi dito aqui sobre a igreja evangélica ou a igreja católica se tem algo que a igreja evangélica a igreja católica está pedindo é pela paz em Israel nós também não queremos guerra nós também somos solidários daquele povo mas nós também não podemos admitir que alguém entre na tua casa e mate jovens que estavam comemorando nós não podemos admitir que pessoas que estavam ali também tendo a sua democracia sejam ceifados disso qual é o cristão seja ele evangélico ou católico que não ora ou reza pedindo haja paz em Israel porque isso o salmista deixou escrito para nós nós não queremos guerra nós não queremos que um muçulmano ninguém seja executado jamais nós também somos solidários crianças que estão perdendo a vida e as igrejas evangélicas católicas têm feito a sua parte têm orado têm rezado para que haja paz ali naquele local mas nós também não podemos admitir tudo calado dizendo que só um lado é culpado que só um lado acordou e hoje eu quero não foi isso que aconteceu mas eu continuo orando eu continuo crendo que Deus continua no controle de tudo aquilo que foge do controle do homem Deus continua no controle de tudo e a minha parte é continuar orando é continuar intercedendo para que haja paz ali seu Luiz por isso eu encerro o meu pronunciamento pedindo desculpa a qualquer colega que não quis atacar nenhum colega aqui pelo contrário mas eu pus a minha posição quero parabenizar a vossa excelência vereador o Ayrton Bezerra de todos aqueles homens e mulheres que não estão aqui vereador Rafael Acosta querendo proibir nada o que nós queremos é sensivelmente dizer a essa nação a essa cidade Guarulhos que nós nos preocupamos com os nossos jovens que nós não queremos ver vocês vegetando porque só sabe quem tem um dependente químico obrigado senhor presidente pela hora senhor presidente para encaminhar vereadora para encaminhar para encaminhar a votação vereadora Janete Rocha Pietar eu quero analisar friamente o projeto e vou colocar claramente a minha posição porque eu não tenho medo de me posicionar primeiro esse projeto vereador é contraditório e eu falei isso na comissão quando li o projeto porque como começa o enunciado é proibido a realização de marchas ora hoje está tendo a marcha contra a o extermínio da palestina eu já fui marcha das mulheres marcha dos negros aí depois dessa desse genérico que eu não aceito coloca inclusive a marcha da maconha eu não posso ser favorável isso o que eu acho que está certo vereador pastor e o Elton e quem defende é instituir um programa municipal de conscientização e prevenção contra as drogas isso eu concordo porque eu tenho um exemplo concreto na minha família eu nunca fumei e posso afirmar que nunca fumei nenhum baseado nem coisa parecida porém o meu irmão era foi usuário e morreu por causa disso agora o que eu acho é que nós temos que prender e fazer é inconstitucional proibir tudo de marcha o que nós temos que fazer é fazer uma campanha para acabar com quem vende aí vocês não tocam por que que não toca na raiz do problema na raiz do problema é aqueles que vendem a raiz do problema é que infelizmente se fazem aquela cracolândia para vender aí que nós temos que pegar isso é um problema de segurança pública e isso eu concordo agora essa afirmação que as marchas todas as marchas inclusive para encerrar eu acho que além de inconstitucional ele generaliza e na hora que ele generaliza vai para o autoritarismo e indo para o autoritarismo o que ocorre ocorre que daqui a pouco nós vamos proibir tudo não é proibindo que resolve o problema é cortando o mal pela raiz e cortar o mal pela raiz é fazer uma campanha contra aqueles que vendem e também claro é necessário defesa da família eu defendo também a família não venham com esse discurso que só alguns e religiosos que defendem a família nós também defendemos a família aliás família é uma questão de uso e pessoal que eu defendo agora como podem enviar vai à vontade que eu tenho lá medo de vocês a minha opinião eu tenho que colocar é um tema polêmico e eu sou a favor de todas as marchas e sou pelo fim dessa escravidão que se constrói e está atrás deles poderosos em políticos militares e de certo em votação em votação solicita senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico vereador Welito Bezerra já levantou o braço ali que quer justificar o voto não 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 eu tenho que falar que eu não porque eu tenho que falar Obrigado. Seu presidente, para justificar o voto, o vereador Edmilson Souza. Para justificar, seu presidente, gostaria bem rapidamente, nós vamos ter uma reunião dos vereadores. Eu acho que a Câmara Municipal é assim, a gente tem que respeitar as opiniões, que eles têm voto majoritário, aprova-se ou rejeita-se, esse é o rito da casa. Mas eu gostaria só de, que eu não falei, e até tinha comentado com o vereador Lameca, eu iria comentar aqui, citar isso aqui, que hoje nós debatemos isso aqui, e temos coragem de debater, viu? Temos coragem de vir, debater e tal, porque é fácil se esconder, viu gente? Vou falar uma coisa para vocês aqui, é fácil apertar o sim para fazer média. O pior ser humano que tem, seja ele homem ou mulher, é aquele que não tem coragem de falar o que pensa. E esse país vive da hipocrisia, porque muita gente não tem coragem de se manifestar, de falar, eu penso isso, penso aquilo. Porque as pessoas muitas vezes estão atrás do aplauso. Hitler, na Alemanha nazista, era aplaudido. Aplaudido. Os generais da ditadura militar, que mandaram matar centenas de pessoas, dependendo da solenidade, eles eram aplaudidos de pé. Nós não podemos ter medo da nossa opinião. Porque o que nós estamos debatendo aqui, são ideias. Agora, o que mais me constrange, não é nem me decepciona, porque eu não estou decepcionado, eu estou constrangido. É de ver muitas vezes uma posição de colegas vereadores que aqui votam de um jeito, e na conversa pequena, miúda, junto ao seu eleitorado, fala outra coisa. Essa questão das drogas no Brasil precisa ser um debate sério, sério a ser feito, sério. Não é com esse projeto que nós vamos resolver. Convido cada um de vocês a irmos até o Adriano Marrei, o Zé Parada Neto, para a gente ver quem é que está preso lá, qual o tipo de crime, qual a faixa etária, qual o bairro e qual a cor da pele. Tem muita gente, não, isso aí não tem nada a ver. Porque são daqueles que dizem, bandido bom é bandido morto. Diziam, né? Porque agora, agora mudou. Agora mudou. Estão dizendo, não, não é bem assim. Nós temos uma família inteira, os filhos do ex-presidente, enroscados até o pescoço. O próprio, vendendo joia. Fazendo um dinheirinho com joia de presente, de viagem internacional. Será que vai prevalecer o bandido bom? É o bandido morto? Será que vai prevalecer mesmo? Então, ou seja, nós temos que nos informar mais. Nós não podemos, hoje, ontem tivemos um exemplo, um dia exemplar aqui, que foi um ato em defesa da causa palestina. Tem muita gente indo para a internet dizendo, eu sou contra os terroristas que estão lá na Palestina. Não ler uma vírgula sobre a história do povo palestino. Tem muita gente dizendo, mas o Hamas, Hamas, esse grupo palestino terrorista, como se o Hamas fosse o Estado palestino. Tem muita gente ouvindo coisas e nem confere se é verdade. Simplesmente reproduz. Alguns por desinformação. Outros por má fé. Porque dá ibope. O que eu estou falando aqui não vai dar ibope. O que nós falamos ontem aqui, vereador Lamé, naquela mesa longa aqui, não vai dar ibope. Hoje, nós deveríamos, as lideranças religiosas desse país, se posicionarem sobre uma guerra, que não é uma guerra santa. O que está acontecendo na faixa de Gaza é o extermínio do povo palestino. É o extermínio daquelas pessoas que estão lá. E as nossas lideranças aqui, preferem manter as excursões para Israel. É absurdo. Tem muita gente dizendo, não, olha, eu sou pela paz. Mas, olha, está tendo agora a libertação de reféns. Não. Está tendo troca de reféns. O que é troca de reféns? Tem reféns de um lado e do outro. E o que está sendo divulgado é como se estivesse de um lado só. O jornalismo oficial, sobretudo da Globo e das grandes comunicações, dizem o seguinte, olha, tivemos... Tivemos 20... 20 reféns que foram libertados pelo grupo que está na faixa de Gaza. E tivemos 60 libertados pelo governo de Israel. Sempre os números são esses. E como é que essas pessoas chegaram a ser presas pelo governo de Israel? Foi tirada a liberdade delas de forma a sequestrar. É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu pediria que a gente não simplificasse, que a gente não diminuísse o debate, que é um debate muito intenso. Por desculpa da guerra às drogas, nós temos um verdadeiro exército hoje fazendo lei, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu não defendo isso. Hoje a gente pode comemorar. Nossa, você viu lá, olha. Era uma baixa no CPF. Olha os termos. Não, tem que fazer isso mesmo. Como disse, uns por desinformação e outros por má fé falam isso. O que é má fé? A pessoa não acredita nisso. Ela está falando porque dá ibope. Ela está falando porque vai ter mais likes, mais curtidas, mais compartilhamentos na rede social. E eu prefiro a sinceridade de falar daquilo que eu acredito do que amanhã ou depois estar em qualquer evento e as pessoas falarem para mim, pô, vereador, mas você votou lá de um jeito? Aqui você está com outra conversa? Como temos colegas entre nós? Eu elogio aqueles que vieram aqui e se posicionaram. Porque tem muita gente que votou, mas na conversa junto ao seu eleitor, defende outra coisa. Mas vamos votar um sim, não custa nada. Para concluir, vereador. Para concluir. Vamos apertar o sim, não custa nada. Apertam o sim aqui. Talvez para o outro público, defendam apertar outra coisa. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar, vereadora. Para justificar. Para justificar, vereadora Janete Rocha Petá. Pode dar primeiro ao autor. Pode dar primeiro. Vossa Excelência tem prioridade, vereadora. Olha, eu volto a dizer, esse projeto, ele tem uma série de contradições. E a primeira frase, eu sou absolutamente contra, que é proibir as marchas. Então vai proibir a marcha para Jesus, a marcha das margaridas, a marcha das mulheres, a marcha, toda a marcha. Isso é inadmissível. Agora, aí põe inclusive. Inclusive quer dizer todos os outros também. Esse é o problema. E eu disse, e disse para o vereador Wellington, sou a favor de uma campanha. Além de ser inconstitucional, na questão de que nada no Brasil, no artigo 5º, da liberdade de expressão religiosa e de pensamento. Agora, o que nós não enfrentamos é o problema seríssimo, que é combater aqueles grandões que estão por trás do tráfico e da questão das drogas. Não adianta proibir, se não acabam com aqueles que distribuem e que faz dos viciados apenas um mecanismo de distribuição da droga. Quero reafirmar. Eu defendo a família, tive problemas na minha família de um usuário que acabou morrendo por não pagar, que nos roubava para pagar a droga. Eu sei muito bem qual é o problema. E não é apenas tratar através de comunidades terapêuticas. Tem que ter no SUS, no CAPS, essa questão. E mais, nós temos que discutir isso seriamente como um problema político. E eu quero dizer, porque eu votei não, porque vieram aqui dizer, abster, está em cima do muro. Eu não estou em cima de nenhum muro. Não tenho medo de dizer que essa questão é, na verdade, esse projeto é contraditório e, no fundo, ele proíbe todas as marchas, inclusive a marcha para Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, porque é na medida em que diz inclusive, ou eu não entendo o português? Inclusive, inclusive, quer dizer, todas as outras, inclusive da maconha. Eu sou contra, é inconstitucional e eu respeito o direito. Agora, não é proibindo que muitos não vão levar seus filhos. É uma questão daquela família. É o respeito a eles. E sem falar na questão terapêutica, que aqui, nesse projeto, não foi abordado. Então, é isso. Presidente, pela ordem. Questão de ordem para justificar, vereador? Eu quero pedir até desculpa aos vereadores. Falei que não subiria, mas... Para justificar, vereador Wellington Bezerra. Foi forçado a subir aqui. Primeiro, agradecer aos vereadores, até vereadores que já foram embora, ficaram só para votar no projeto. E eu não entendo porquê. Eu fiz questão de não me manifestar de forma religiosa. Eu não entendo porquê, vereador Edmilson, cita a religião, o cristianismo. Eu tentei, tentei, não sei se eu fui claro, ou quem me ouviu não foi, não conseguiu discernir. Mas eu tentei passar questões científicas. Questões científicas. Agora, não questões meramente religiosas. Não sei porquê essa intenção toda de levar a questão para o âmbito religioso. Também não sei porquê tudo o que não se concorda leva para o bolsonarismo. Bolsonarismo, bolsonarismo. Parece que tem algumas pessoas que têm um feitiche com o Bolsonaro. É um amor com o Bolsonaro. Deve ter uma foto do Bolsonaro do lado da cabeceira da cama. E fica pensando no Bolsonaro todo dia. Porque eu não trouxe nada falando de bolsonarismo ou coisa parecida. Agora, assim como as pessoas têm o direito de discordar desse tipo de ação, eu tenho o direito de defender. Tenho o direito de defender e continuarei defendendo. Repito, nós estamos aqui mandando uma mensagem para a sociedade guarulhense. E o vereador Edmilson, vereador Edmilson, quando Vossa Excelência usa palavras, colocando os colegas aqui como hipócritas, o senhor não usou essa palavra, mas é isso que o senhor quis dizer. Eu não acho legal, porque fora, eu nem vi quantas pessoas aqui votaram a favor, não consegui pegar. Mas é a maioria esmagadora dessa casa. E chamar essa casa de hipócrita, chamar essa casa de pessoas que têm um pensamento aqui, tem outro pensamento acolá, ou joga para a torcida. Quem é a torcida? O povo que me segue é a torcida? O povo que votou em mim, acreditando nesses ideais que eu defendo é a torcida? Se essa for a torcida, eu continuarei jogando para a torcida. Porque foi essa torcida que me elegeu e, queira Deus, seja essa torcida que venha me reeleger. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Edmilson. Para justificar, vereador Marcelo Seminaldo, do Corinthians. Está democrático hoje, presidente. Hoje o presidente está democrático. Na verdade, eu não ia justificar, mas me ocorreu aqui algumas situações. Primeiro que eu não vou ter dificuldade nenhuma de andar nas minhas bases, por exemplo, porque a minha coerência permanece a mesma, vereador Edmilson. Então, meu posicionamento político não é igual ao biruta de aeroporto que muda ao sabor do vento. Segundo, presidente, eu tenho preocupação aqui porque no futebol da Vars aqui em Guarulhos há um time chamado Capim Maluco. Inclusive, tem muitas pessoas aqui. Capim Maluco. Acho que tem até taça. Tem até taça chamada Capim Maluco, se eu não me engano. E quando tem os campeonatos e tal, eu vejo muitos vereadores por lá. Acho que o próximo projeto de lei vai colocar Capim Consciente. Vai ter que mudar o nome do time ou mudar o nome. Eu não sei que Capim Maluco é esse ou que Capim que deixa o povo louco. Mas, enfim, o próximo projeto, vereador Wellington, não sei se está por aqui na casa ainda, tem que proibir o Capim Maluco de chamar Capim Maluco porque esse nome não pode mais. Vamos colocar porque senão o pessoal que vai jogar bola lá, as crianças que acompanham o time, que estão lá com a camisa do Capim Maluco, vai perguntar pro pai, fala, pai, que capim é esse aí que a gente está usando a camiseta? Porque me parece que eu nunca comi nenhum tipo de capim, nem do maluco, nem do que não é maluco, tampouco fumei capim que seja santo, que não é santo, ou maluco também. Eu só tenho problema porque eu não vou ter dificuldade nenhuma, não ando na Várzea, por exemplo, então não teria problema, mas vai ter, vereador, vou ter dificuldade de explicar essa história, vereador Edmilson. Então, vereador Wellington, eu sugiro que o próximo seja mudar o nome do Capim Maluco para Capim Consciente porque está fazendo apologia ao uso de entorpecente, vereador. Pergunta se alguém quer falar de novo. Alguém mais quer justificar, não? Convido todos os vereadores para se dirigirem à presidência, teremos um encontro, uma reunião importante. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde, foi encerrada agora a 39ª sessão extraordinária aqui da Câmara de Guarulhos e hoje foram aprovados seis projetos de lei, quatro deles já em duas discussões e seguem agora para a sanção ao veto do prefeito. Um desses itens foi apresentado pelo presidente da Casa de Seno Americano, que está aqui ao meu lado e é um projeto que institui o programa Pet Eterno aqui no município. O senhor já falou um pouquinho sobre isso na tribuna, esse projeto, esse programa já existe no município, mas o projeto de lei agora vai perver e vai permitir que isso seja uma política pública permanente aqui na cidade. Isso mesmo, a ideia é que não saia mais da história da cidade, não saia mais das conquistas da cidade e torne-se lei. Eu fiz parte da Secretaria de Serviços Públicos e a gente tinha muito problema com descarte irregular de entulhos, né? E quando a gente ia ali com a prefeitura fazer a limpeza com o departamento que é da Secretaria de Serviços Públicos, a gente via animais mortos que eram descartados de forma irregular. E aí veio essa ideia, junto com o secretário Rodney, nós fizemos um paliativo e fizemos um projeto piloto para a cidade, deu certo, o prefeito Guti atendeu e implantou isso na cidade, então hoje já funciona de forma que atende alguns bairros, né? É um pouquinho distante e a gente precisa ampliar. E a forma de ampliar é fazer isso lei, lei na cidade de Guarulhos. Lembrando que é um serviço gratuito, né? Que é oferecido pela prefeitura ou descarte, na verdade, destinação correta dos animais domésticos. Isso mesmo, é feito da maneira correta. Hoje tem dois pontos na cidade de Guarulhos, um no cemitério da Vila Rio e outro no cemitério de Bom Sucesso. Lá tem um setor que a pessoa entrega o seu animalzinho de estimação que morreu por alguma coisa, por algo que aconteceu e ali ele vai para um freezer e no dia correto a empresa contratada passa para recolher. Por que isso? Porque se for para a limpeza urbana não dá para atender, né? Porque você não pode armazenar de forma incorreta até que o lixeiro passe para fazer a coleta. Então, hoje é destinado da maneira correta. Tá certo. E, presidente, também hoje foram deliberados dois projetos de lei que tratam da subvenção social tanto ao JJM quanto ao Estela Mares, totalizando 10 milhões de reais. Esse dinheiro que é repassado pela prefeitura, mas surgiu também de uma economia aqui da Câmara, né? A expectativa é que isso seja votado amanhã em sessão extraordinária para ser feito o mais rapidamente possível. Já convocamos sessão extraordinária para amanhã às 11 horas, né? Convido a todos para assistirem e acompanharem, mas é um projeto de muita importância, né? Os hospitais têm essa dificuldade de final de ano, 13º, e para atender melhor a cidade de Guarulhos na questão dos partos, né? O JJM é referência, referência estadual nessa questão. o Estela Mares na questão de infartos, então a gente precisa dar subsídio para esses hospitais. A Câmara fez algumas economias, deixando projetos internos para o futuro, né? A gente poderia estar gastando esse dinheiro com outras ideias, outras melhorias para a Câmara Municipal, até para atender a população mesmo, né? Que falta muito a Câmara para atender melhor a população. E a gente está encaminhando esse recurso para o prefeito e o prefeito, através do projeto de lei que hoje foi votado, já montamos a comissão especial, passando na comissão especial, a gente vota amanhã. E aí sim, os hospitais vão receber esse recurso que será de grande valia para a população de Guarulhos. Tá certo, obrigado. Obrigado, eu agradeço. Bom, além desses dois projetos de subvenção, outros cinco projetos foram deliberados também para serem analisados pelas comissões permanentes da Casa. E ainda durante a sessão de hoje, outros dois projetos foram aprovados em primeira discussão e votação. Um deles causou alguma polêmica aqui em plenário que diz respeito à proibição da realização de marchas, eventos ou reuniões que façam apologia ao consumo de substâncias ilícitas e entorpecentes, incluindo a marcha da maconha. Apesar da polêmica em plenário, o projeto foi aprovado em primeira discussão, mas esses dois itens, esses dois projetos aprovados em primeira votação ainda precisam passar para uma votação em segunda discussão aqui em plenário. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo, mas lembrando que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, teremos mais uma sessão extraordinária, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau.